Ok. Bom dia ou boa tarde. Não conheço pessoalmente aqui a nossa palestrante de hoje, mas vou fazer umas palavras de introdução, como costumo, não é? É o ritual. Em primeiro lugar, agradecer-lhe por vir prestar às nossas duas associações, a ADCAP e a SPAI, o resultado do seu trabalho, que se intitula, segundo nos mandou, A Representação do Corpo em Objetos e os Mundos Corporais, pois até introduziu uma expressão inglesa, Body Worlds, pré- e proto-históricos da Península Ibérica. Ana Amor Santos deu-nos o seguinte resumo da sua palestra. Esta apresentação pretende dar a conhecer algumas considerações desenvolvidas na dissertação de mestrado da autora, onde se analisou a representação direta e indireta do corpo humano em diferentes materiais móveis, datados do Neolítico à Idade do Ferro da Península Ibérica. Demonstrando como a representação é uma ferramenta única para a arqueologia do corpo, procura-se expor brevemente o enquadramento teórico dessa investigação, baseado no modelo de Body Worlds, de John Yerob e Oliver Harris, de 2013, segundo o qual existem vários corpos diferentes que se diferenciam, tanto social como biologicamente, e que todos os elementos da vida corpórea se espelham inconscientemente na representação e no tratamento da morte. Através da análise do corpo representado e do corpo parcialmente omitido, depreende-se que os momentos de transição pré- e proto-históricos se refletem na representação, estando possivelmente relacionados com o modo como o corpo humano poderá ter sido compreendido. Materialidades com longas diacronias de atuação e de diferentes proveniências permitem conhecer um pouco dos mundos corporais das comunidades pré- e proto-históricas peninsulares. A análise crítica da representação permite questionar relações mais ou menos interpretativas dos objetos com o corpo, com o território, com o simbólico e, em última instância, com a historiografia da arqueologia em si, traduzindo a necessidade de questionar alguns axiomas da investigação arqueológica. A Ana Amor Santos mandou-nos as seguintes palavras-chave, representação, corpo, body worlds, pré- e proto-história, Península Ibérica. A autora, finalmente, enviou-nos um breve currículo ou apresentação, como lhe solicitámos, que diz o seguinte, mestre em arqueologia e território, com especialização em arqueologia proto-histórica, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ana é arqueóloga, investigadora independente e tradutora. Recebeu o Prémio Eduardo da Cunha Serrão, sétima edição, da Associação dos Arqueólogos Portugueses, pela sua dissertação intitulada Em Busca de Body Worlds, representação e evocação do corpo humano em objetos pré- e proto-históricos da Península Ibérica. O seu trabalho de investigação tem-se centrado no estudo das representações móveis, bem como na arqueologia do corpo, feminista e de gênero. Então, obrigado, Ana Santos, e tem a palavra para, daqui em diante, dizer de sugestiça. Muito obrigado desde já. Vou apagar o meu, ou vou desativar o meu microfone. Boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui o... Eu podia só que me dissessem se estão a ver. Estamos, Ana. Sim, sim. Ok. Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer novamente à ADCAP e à SPAI, e em especial ao professor doutor Oliveira Jorge e à doutora Ana Val, pelo convite. É com enorme prazer que aqui estou, para algumas notas relativas à minha dissertação de mestrado, esperando convidar os presentes aqui, arqueólogos ou não, a uma reflexão sobre o tema. Então, quando questionados sobre o corpo e sobre o seu significado, podemos julgar de imediato que a nossa resposta é a única possível, que é verdadeira, real e universal. Assumimos que há uma resposta simples, que as pessoas podem compreender o corpo de maneira diferente, mas que o corpo em si, a parte física, permanece igual. Por outras palavras, experienciamos o corpo físico como real. Esquecemos-nos que o corpo é limitado pela cultura e esta resposta, que opõe uma parte natural ou uma cultural, é ela própria um produto da tradição naturalista que tem influenciado a visão do mundo dos países ocidentais desde o século XVI. Uma posição oposta tem sido seguida por muita da literatura teórica sobre o corpo, a de que ele é principalmente uma construção social, na linha de Bourdieu, isto é, que o corpo varia consoante o tempo e o espaço, de tal maneira que se desvalorizam ligações biológicas ou físicas. Neste caso, ainda que os fatores históricos e sociais ganhem relevância, continua-se a perpetuar a dicotomia e a natureza-cultura. Outros autores, como John Robb e Oliver Harris, consideram que o corpo é produzido dentro de relações sociais, pelo que nenhuma parte do corpo é meramente natural ou biológica. A consequência imediata desta corrente é a inexistência, historicamente, de um único corpo humano que é entendido de forma diferente em diferentes momentos no tempo e no espaço. Em vez disso, existem vários corpos diferentes que são distintos social e biologicamente em vários pontos no tempo e no espaço. E isto fica claro no facto do corpo colocar desafios existenciais semelhantes em todas as sociedades, como a nutrição, a doença, o envelhecimento, etc. E de todas terem de dar sentido às coisas que rodeem o corpo. Foram estes autores que desenvolveram a ontologia prática dos body worlds, ou mundos corporais, em que a minha investigação se baseia e que espero conseguir aqui hoje demonstrar não só como pode ser aplicada à pré- e proto-história da Península Ibérica, mas também como pode auxiliar o nosso conhecimento do passado na longa diacronia. Na minha dissertação, procurei compreender a representação do corpo humano em objetos pré- e proto-históricos peninsulares, demonstrando a importância e a utilidade da representação como ferramenta para uma arqueologia do corpo que não se centrasse apenas no tratamento da morte. Sendo o foco principal da análise do corpo e a representação em si, ao invés dos seus possíveis significados, garantiu-se uma nova contribuição para o seu estudo. Este foi então o ponto de partida, o reconhecimento das representações e mesmo das evocações do corpo humano como ferramentas únicas para o estudo do corpo do passado, não necessariamente por serem mensagens conscientes ou emblemáticas, mas porque funcionam como tecnologias através das quais as comunidades despelham algumas características culturais importantes e comunicam entre si. Notei, desde cedo, que esta era uma perspectiva menos explorada para a pré- e proto-história da Península Ibérica, particularmente no que respeita a objetos móveis. Menos explorado era também o estudo de muitas das representações que abordei, cujo foco principal fosse o corpo representado e não a sua simbologia ou significado. Neste sentido, a investigação centrou-se em cinco grandes grupos artefactuais, que creio até aqui nunca terem sido abordados em conjunto, datáveis do Neolítico à Idade do Ferro e enquadrados na enorme escala territorial que é a Península Ibérica, resultando numa abordagem holística e na longa diaponia, possível graças a uma metodologia baseada no enquadramento teórico dos mundos corporais ou bodyworlds. Então, iniciei a investigação no Neolítico devido à alteração que se dá nesse período na percepção do corpo, um resultado do progressivo processo de sedentarização e domesticação animal. A frequente omissão da perduração no tempo e no espaço de certos fenómenos representacionais foi outro dos motivos que me fez estender a escala cronológica e espacial da análise, cuja resiliência explorei em alguns dos grupos artefactuais comentados. No entanto, para que certas perspectivas se impõem em outras, este foi um trabalho a diferentes escalas, no sentido de reduzir o foco quando se analisavam os objetos discutidos, mesmo que o objetivo continuasse a ser o de observar um cenário alargado. Houve ainda um esforço para particularizar os casos recolhidos no atual território português. É claro que tenho de sublinhar, antes de continuar, que este não é, nem nunca pretendeu ser um estudo exaustivo ou de inventariação e catalogação de todas as representações do corpo em objetos móveis datáveis destes períodos. Trata-se apenas de uma aproximação à utilização de uma metodologia diferente, partindo de alguns exemplos concretos. Esta é, desde logo, uma das limitações das múltiplas escalas com que trabalhei, mas é também fundamental, tendo em conta que o espaço que dispunha era curto, para a multiplicidade de problemas que cada contexto, período, espaço e objeto levantam. A omissão de dados ocorre a qualquer escala de análise e nem por isso se torna menos credível ou pertinente. A escolha dos objetos discutidos teve em conta, por isso mesmo, a acessibilidade da informação, assim como a relevância dos mesmos e a sua relação com o intuito da investigação, garantindo uma diversidade territorial e cronológica. A seleção das diferentes categorias de materiais arqueológicos subjazem diversos fatores, nomeadamente a continuidade com que o corpo é representado em alguns deles, como nas decorações trânicas e nas figurinhas, a escassez com que ocorrem matérias-primas que caracterizam alguns períodos, como é o caso dos monetais, e ainda o aparente esquecimento de alguns grupos artefactuais, como as formas eliminadas ou os vasos de idron. Optou-se também por tipos de materiais de longa diacronia no registro arqueológico, sem contudo entrar no debate de temas representacionais contemporâneos, já muito explorados por outros autores, como sejam a questão das placas de xisto para a pré-história recente, ou os materiais exógenos da Idade do Ferro, particularmente do repertório do mundo ibérico. Depois desta breve introdução, espero agora partilhar convosco alguns dos aspectos para e mais interessantes da investigação que desenvolvi. E então, um dos objetivos principais, que aliás até está no título da minha dissertação, foi então a aplicação do conceito de Body Worlds, ou traduzido à letra Mundos Corporais, à pré-proto-história peninsular. E este tornou-se o fio condutor de toda a investigação. Este conceito, que como disse, foi desenvolvido por John Robb e Oliver Harris, arqueólogos e professores da Universidade de Oxford e da Universidade de Leicester, respectivamente, que o materializaram no livro da Body in History e em vários artigos. Esta é uma ontologia prática que contém múltiplas perspectivas sobre o corpo, englobando a totalidade das experiências, práticas e representações corporais num local e tempo específicos, centrais ao modo como se compreende o mundo. O que isto quer dizer é que, para todos os seres humanos, os Body Worlds, ou os mundos corporais, são os mundos em que todos habitamos em simultâneo, diversificados e específicos culturalmente. Subjacente a este conceito está, portanto, a ideia de que, para compreender o corpo, é essencial conhecer o seu quadro de referência cultural, social, político e material. Este, por sua vez, tem de ser entendido como um processo histórico. Os mundos corporais e os próprios corpos são agentes históricos porque incorporam e produzem compreensões do mundo, mesmo que isto ocorra de forma inata, passando muitas vezes despercebido. Esta ontologia abarca, então, a noção de que as pessoas pensam de forma abstrata ou inconsciente ao fazerem coisas de modo historicamente concretos, isto é, as ações mais simples do quotidiano formam os dramas que constroem estes mundos corporais únicos. O termo body world sugere ainda ligações internas lógicas sem sistematizações rígidas e indica que o modo como as pessoas e os seus corpos se relacionam com o mundo não é uma questão de diferentes maneiras de perceber a mesma coisa, mas antes os modos como corpos diferentes e diferentes mundos emergem através de práticas que tenham impacto ontológico genuíno. Assim, o conceito de body world captura a forma como o corpo e o mundo emergem através um do outro, ontologicamente, através da prática. Nesta perspectiva, fica claro que todas as sociedades parecem ter tido várias maneiras contraditórias e simultâneas de ver o corpo e os indivíduos alternavam entre elas consoante o contexto. Ou seja, não só não existe apenas uma única forma de ver o corpo em nenhum momento no tempo, como esta multimodalidade é mais facilmente identificada em sociedades autoritárias onde se tenta impor uma única metateoria sobre o corpo. Deste modo, a minha dissertação parte da curiosidade pela forma como objetos móveis particulares com a representação do corpo humano ajudam a definir um hábito que privilegia certas formas de experiência corporizada, habilidade e movimento, em detrimento de outras. E assim, pretende contribuir para o conhecimento destes mundos corporais pré- e proto-históricos da Península Ibérica com base em objetos com ligações explícitas ou não ao corpo e passíveis de serem transportados. Claro está que este enquadramento teórico faz dos body worlds um processo hipotético analiticamente, permitindo relacionar diferentes práticas ou eventos aparentemente dispares e dando-lhes um sentido de coerência com base nos reflexos ou compreensões do corpo. Fica também claro que ter por base um termo tão abrangente e que permite contradições exige a utilização de uma estrutura interna a diferentes escalas para que certas perspectivas assentem sobre outras, porque os mundos corporais não se limitam aos corpos em si, mas estão presentes na arquitetura, na cultura material, na arte, na morte, enfim, em tudo o que é feito e experienciado pelo corpo. Os mundos materiais que rodeiam os indivíduos são eles mesmos, por eles próprios produzidos, fruto do que entendem ser as necessidades e exigências do seu corpo. É por isto que a investigação que desenvolvi foi também a diferentes escalas. Em última instância, e tudo isto significa que os mundos corporais são frequentemente resistentes a mudanças repentinas ou agitações, devido a esta característica sedimentar e despercebida. Portanto, e porque a minha investigação também tem que ver com colocar as coisas em perspetiva, recapitulando. Por modo a contribuir para o conhecimento destes mundos corporais, de todas as experiências da vida corpórea, optei por explorar as representações, já que são um tema menos explorado da arqueologia do corpo, que em geral se tem focado mais no tratamento funerário. Explorei a representação do corpo em objetos móveis, em detrimento da sua representação em objetos de menor mobilidade ou da arte de peste, por exemplo. Aqui o objetivo foi um estudo na longa diacronia, que analisasse que corpo se representou em diferentes materiais, momentos e espaços, do Neolítico à Idade do Ferro, ou seja, o foco foi o corpo em si, as perguntas que fiz foram o quê, que corpo foi representado, como, como é que foi representado, que partes se destacaram, que partes se omitiram e onde, em que materiais, em que objetos, em que contextos e em que espaços. O que é que podemos então dizer de forma sumária sobre o corpo representado nestes objetos na pré-história recente e proto-história da Península Ibérica? Em primeiro lugar, e em termos formais, se quisermos falar em estilos de representação antropomórfica, podemos fazê-lo com base nas referências ou indicadores corporais, já que o corpo foi representado quer de forma completa ou integral, como ocorre nesta figurinha calcolítica dos perdigões, onde, de um modo geral, todo o corpo foi representado, com a cabeça, feições, tronco, membros inferiores e superiores, etc., quer de forma parcial. A representação do corpo parcial pode ocorrer de forma propositada, como neste caso da decoração cerâmica do vaso dos milhares, mas também considera representações parciais as que poderão ter sido acidentalmente, isto é, aquelas que nos chegaram incompletas, como são os casos de inúmeras cabeças de figurinhas naturalistas do terceiro milênio antes de Cristo, ou o aparente torço da figurinha neolítica devalada do mato. Por outro lado, também podemos analisar a representação antropomórfica partindo de fatores estéticos, já que o corpo foi representado em diferentes graus de esquematização em todos os períodos estudados. Aqui à esquerda temos um exemplo do que chamei figurinhas tronco-acónicas do quarto milênio, onde os olhos e o nariz foram conseguidos pressionando dois dedos no barro, possivelmente os polegados, com incisões na cara e na zona superior do corpo. À direita temos a incrível figurinha em marfim do complexo arqueológico dos perdigões, que além de corresponder a um tipo de representação antropomórfica mais tardio, já do terceiro milênio, corresponde também a um estilo muito mais naturalista de representação, ainda que apresente uma postura canónica. Só com estes poucos exemplos, e mesmo sem entrarmos em grandes pormenores, penso que fica claro que estes grupos analíticos estão profundamente interligados, porque em certa medida eles ou se criam uns aos outros, dependem uns dos outros, ou então têm semelhanças entre si. E portanto, por exemplo, a representação esquemática e a representação do corpo parcial relacionam-se porque correspondem a representações ambíguas, ou seja, deixam mais espaço para a interpretação pessoal, enquanto as representações do corpo inteiro e naturalistas oferecem mais realismo e tendem a impor um corpo às pressões particulares. Posso também adiantar desde já que ao longo dos períodos estudados não existe uma tendência no sentido de se perder a esquematização na representação em detrimento de representações mais naturalistas. Há, isso sim, e como veremos adiante, uma fluidez na estética da representação ao longo de todos estes milénios, em concordância com outros aspectos da vida corpórea nos diferentes períodos. Talvez os casos mais interessantes da representação parcial e mesmo da ambiguidade tenham que ver com o motivo colado, que essencialmente radica nestes grandes olhos, raiados ou não, emoldurados ou não por sobrancelhas e linhas ou incisões faciais interrompidas. Por vezes este esquema é acompanhado de nariz e boca e por vezes de outras partes do corpo também. Por um lado, o seu antropomorfismo, por vezes pouco evidente, pode levar-nos a discutir questões de hibridismo e mesmo a relação humana-animal. Por outro lado, sublinha-se a sua perduração no tempo, já que o motivo colado é transversal a diferentes suportes e que ocorre na Península Ibérica, pelo menos do Neolítico final, isto é cerca do quarto milénio a.C., até ao final do terceiro milénio, já no Calcolítico. Ocorre em diferentes objetos, de decorações cerâmicas a quase todo o tipo dos chamados ídolos, cilíndricos, de cornos, de falanja, ossos longos, etc., mas também em arte rupestre e esteiros de homens. Alguns dos exemplos mais antigos encontrados em Portugal correspondem às figurinhas em argila de uma filologia troncocónica datáveis da segunda metade do quarto milénio a.C., que são oucas internamente. As incisões ou linhas na face são normalmente interpretadas como tatuagens faciais, mas também já foram interpretadas como cicatrizes. Estudos mais recentes de pinturas rupestres em abrigos apontam para a possibilidade do motivo colado corresponder a máscaras que seriam usadas em festividades funerárias ou religiosas. O motivo colado perdura no registro arqueológico peninsular durante pelo menos cerca de um milénio, simples ou mais complexo, desculpem, simples ou mais completo, esquemático ou mais realista, o que fica claro é que a repetição do motivo em grandes números e em uma pluralidade de suportes evidencia uma intenção muito forte. Qual seria? Não sei. O que fica claro é que a cara, e mais concretamente os olhos e a visão, seriam aspectos muito importantes. E chegados a este ponto, E chegados a este ponto, servindo-nos do motivo colado como ponto para referir brevemente um outro objetivo subjacente à minha investigação, que é o reconhecimento de simbologias e interpretações que se têm vindo a atribuir às representações. Procurou-se, através da análise focada no tratamento do corpo, contribuir para a corroboração ou afastamento dessas hipóteses. O motivo colado tem sido continuamente interpretado como tendo conotações femininas relacionadas com o culto da deusa mãe calcolítica. Inclusivamente é identificado o sexo feminino em pontos ou triângulos que por vezes ocorrem em esquemas decorativos de recipientes cerâmicos ou até em figuras sem indicadores sexuais. Aqui sublinhamos que através de um estudo dos suportes móveis em que ocorre o motivo colado em toda a sua cronologia de atuação, é possível verificar que ele ocorre tanto em representações com indicadores sexuais explícitos como sem eles. E mais, nos casos em que ocorre com marcadores sexuais, surdos num casos com marcadores sexuais femininos e noutros com marcadores sexuais masculinos. Não pretendo aqui hoje alongar-me muito neste ponto, mas quero apenas sublinhar que para todos os grupos artefactuais, para todos os períodos, verifiquei esta tendência por parte da investigação de atribuir representações antropomórficas ao sexo feminino, inclusivamente na ausência de marcadores sexuais. E esta tendência interpretativa liga quase inevitavelmente o sexo feminino a um plano sagrado ou divino, plano esse frequentemente sem eco nos dados arqueológicos. E se esta questão é óbvia e frequente para quem está familiarizado com a arqueologia de género e feminista, a verdade é que estas interpretações que advêm da contemporaneidade que a interpreta se têm transformado em axiomas da pré- e proto-história, tanto a nível peninsular como internacional. E é por isso que sublinho o que aliás disse ao longo de toda a dissertação, que é a importância de questionar e não assumir. É também por isso que partindo o que de facto se representa, e não me foquei tanto no que poderá ter significado, já que é uma pergunta para a qual salvar as exceções, dificilmente conseguiremos obter uma resposta absoluta. Assim, chamo a atenção para três pontos que considero cruciais e que creio que podem ser aplicados em muitos outros temas e áreas da arqueologia. A importância de questionar a visão binária da identidade sexual atribuída aos indivíduos em diferentes momentos e sítios da história da humanidade. A importância de conhecer as relações entre sexo e género na investigação arqueológica e, não menos importante, considerar o que não se representa. Isto porque a ausência de atributos sexuais é frequentemente assumida como um problema metodológico, mas esta premissa retira da equação interpretativa quem fez a representação no passado e foca-se em quem interpreta no presente, e mesmo que isto seja de forma inconsciente. Em vez disso, devemos considerar o que se escolheu representar, já que o seu significado simbólico e verdadeiro é para nós dificilmente acedido. De todas as coisas que caracterizam um corpo humano, escolheram-se os olhos, narizes, cabelos, acompanhados ou não por outros atributos. E assim, o que queremos sublinhar é que este problema é interpretativo, muito mais do que um metodológico. Agora, antes de voltarmos à análise dos mundos corporais, peraí, proto-históricos, tenho ainda que referir que não negligenciámos a relação, ou melhor dizendo, as relações das representações do corpo com o território. De forma sumária, os objetos móveis onde o corpo se representa podem relacionar pessoas com comunidades e regiões. Pelo facto de integrarem objetos com capacidade para a mobilidade, as representações antipomórficas podem funcionar como marcadores territoriais indiretos, isto é, por meio de variações formais e estilísticas circunscritas a áreas territoriais, considerando-se típicos desses territórios. A título de exemplo, tivemos a oportunidade de perceber que a relação destes objetos com o território demonstra ser coincidente com a ideia da existência no terceiro milénio de uma rede de circulação de objetos e matérias-primas bem estabelecida no sudoeste da Península Ibérica, algumas áreas peninsulares centrais e inclusive a parte ocidental do norte de África. Nessa rede, o Alentejo Central parece ter funcionado como uma principal área de ligação entre a Extremadura portuguesa, a Extremadura espanhola e a Andaluzia ocidental, que alguns autores pensam poder existir desde o neolítico inicial, mas que de todo modo aumentou no final do quarto e terceiro milénio e colapsou no final do terceiro milénio. A própria dispersão daquilo a que chamámos as figurinhas troncocónicas do neolítico final no sudoeste peninsular parece sustentar a existência desta rede, mas como em muitos dos outros problemas e questões que levantámos, a relação dos objetos com o território está obviamente dependente da existência de dados para sustentar quaisquer hipóteses interpretativas. E aqui quero fazer um pequeno parênteses. Algumas das peças que estudei e que tenho vindo a mostrar aqui poderão estar mais presentes na memória de alguns de vós, devido em parte à incrível exposição dos ídolos Olhares Milenares, que nos últimos anos percorreu alguns dos museus espanhóis e esteve também no Museu Nacional em Lisboa. As publicações que decorreram dessa exposição são maioritariamente posteriores à minha dissertação e por isso mesmo existem dados mais recentes sobre alguns dos objetos, assim como dos próprios sítios arqueológicos de onde provém. Esperando que ainda estejam desse lado, talvez se estejam a perguntar afinal porquê que estes aspectos importam. E portanto voltamos a este esquema e depois de termos refletido sobre os corpos representados, o que é que poderiam simbolizar e algumas das relações que poderão ter tido com o território, chegamos então ao objetivo principal de conseguir perceber afinal o que é que a representação do corpo nos pode dizer sobre estes mundos corporais peninsulares. A representação do corpo é um dos elementos discursivos, mesmo que por vezes de forma inconsciente, que integram e expressam a vida corpórea. Mas, tal como o conceito de body world em si, a representação não tem apenas um significado, permite contradições, expressões individuais e divergências no mesmo período. E assim sendo, qualquer causa proposta para as diferenças nas representações do corpo é por si só o resultado de inúmeros outros processos nos quais não nos podemos alongar aqui, mas em todo o caso fundamentais para o modo como o corpo poderá ter sido interpretado e diferenciado. Consideremos, por exemplo, os conceitos cronológicos que utilizamos em arqueologia, neolítico, calcolítico, idade do bronze, idade do ferro. Mesmo que não ocorram em todos os sítios do mesmo modo, estes conceitos remetem para uma série de culturas materiais, se assim quiser nos chamar, e sistemas económicos, sociais e políticos, relacionados por sua vez com a criação ou chegada e utilização de novas tecnologias, num jogo de múltipla influência em todos os momentos e em todos os momentos de uma complexidade única. Por outras palavras, cada período é singular ao adicionar, subtrair e reconfigurar elementos do seu passado e futuro de forma muito característica. Na minha análise, puse em evidência que os momentos de transição cultural que é e proto-históricos se espelham nas representações do corpo em objetos móveis. Aliás, eles correspondem essencialmente às fases de transformação no tratamento artístico do corpo. Claro está que as alterações no trato do corpo têm uma multiplicidade de fatores, muitos dos quais não conhecemos e certamente diferentes de caso para caso. Todavia, essas alterações estariam relacionadas, mesmo que indiretamente, com a própria forma de experienciar o corpo, que nesses momentos de transição estava igualmente em transformação. Os materiais comentados correspondentes ao período neolítico espelham uma preocupação com a representação do corpo completo, sem especificar algumas partes, nomeadamente a face. Não temos olhos, boca, nariz, etc. As representações mais antigas, as decorações cerâmicas e a figurinha de falada do mato, patenteiam uma preocupação com o torso, a parte central do corpo. Apesar do elevado grau de esquematização, algumas decorações apresentam os membros inferiores e superiores, dedos e cabeça. A falta de marcadores de individualização corporal, no sentido de individualizar partes do corpo, porque relembramos a figurinha de falada do mato, apresenta indícios de inscrição corporal, pode ter que ver com um fenómeno que ocorre nas primeiras fases da sedentarização, agricultura e domesticação animal, e se vai consolidando ao longo de todo o neolítico. Esse fenómeno, intrínsecamente relacionado com os sistemas de crenças de cada comunidade, tem que ver com a nova relação humano-animal, que lentamente vai afastando estes dois parâmetros. O foco das representações estava então em representar a forma antropomórfica, mas sem características específicas. Não quero com isto dizer que, a partir do momento em que uma comunidade domestica uma espécie animal, passaria a compreender todos os animais de outra forma. Se o processo de sedentarização foi demorado, as alterações na percepção do corpo também o foram, e é tal como demonstra o registro arqueológico. Não é com o neolítico que os indivíduos passam a diferenciar entre humanos e animais, não só porque esse é um processo incrivelmente longo, mas também porque essa divisão não é necessariamente a única forma de ver o mundo. Todavia, é no neolítico, mais do que em qualquer outro período anterior, que se representam corpos cada vez menos hibridizados, a parte de figurinhas antropomórficas e isomórficas, algo que aliás não é exclusivo da Península Ibérica. Isto vem demonstrar que as vivências dos grupos neolíticos criam uma separação, ainda que por vezes fluida, e que há agora um ênfase muito superior em representar o corpo humano, em detrimento da representação isomórfica, que se há relacionado diretamente com o crescimento populacional, que obriga a um maior contacto com mais pessoas e os seus corpos. E se é certo que muito antes da sedentarização ocorria já uma categoria fixa para as representações antropomórficas, conceptualmente distinta dos animais, que lembramos, por exemplo, as vénus paleolíticas, os ecos desta separação ultrapassam no neolítico os objetos móveis. Torna-se assim possível remontar ao neolítico, características que ocorrem em todos os períodos seguintes, graças à transição da corporização, individualização ou embodiment humana da paisagem e animais para um corpo circunscrito. O que consideramos ser os antecedentes do motivo ou colado surgem essencialmente no 4º milénio a.C., na Vénus de Gavá. Na segunda metade desse milénio aparecem já mencionadas figurinhas troncocónicas na zona do Alentejo português. Nelas surgem breves individualizações da cara, por vezes com incisões faciais, no momento em que se dá a emergência do megalitismo e de fenómenos de agregação populacional. Em grandes recintes de fossos, reflexo do crescimento demográfico e de uma mais expressiva apropriação do território. É que o body world acarreta ideologias religiosas, políticas, culturais, etc., que bem podiam ser o mesmo para as comunidades, isto é, não haver grandes distinções entre si. A aparente regionalização das figurinhas troncocónicas, ainda que especulativa, face ao número reduzido de exemplares, pode estar relacionada com a emergência das placas de xisto, que apresentam uma dispersão vizinha e desse modo poderiam relacionar-se com uma precoce forma de marcação territorial e ou identitária. O exposto permite, nesse caso, inferir que durante o Neolítico final, cerca do quarto milénio, se dá no sudoeste peninsular uma transição de um corpo esquemático para um corpo menos esquemático, onde se individualiza a cara, os olhos, o nariz, e é como se o corpo, e é como se o prolongamento da sedentarização e o aumento populacional conduzissem à crescente importância da face e da visão que se consolida no milénio seguinte. Se esses aspectos são ainda abstratos, mostram que a parte mais expressiva e comunicativa do corpo ganha importância num período em que o tratamento funerário do corpo também parece exigir ser observado com a consolidação do fenómeno megalítico. Como já demonstramos, os regionalismos culturais próprios do terceiro milénio também se espelham nas representações antropomórficas. As representações do corpo ocorrem maioritariamente no sul da Península Ibérica, o que, aliado a outros elementos do espólio calcolítico, pode estar, de facto, relacionado com as redes de contato já mencionadas. Não queremos, contudo, na existência de uma sociedade uniformizada com uma cultura comum em todo o sul peninsular durante o terceiro milénio. Não só porque existem variações no tratamento do corpo consoante as regiões, mas também porque nunca é demais lembrar que as decorações ocuadas ocorrem também a norte, igualmente com variações e, possivelmente, fabrico local. Além disso, só no respeitante ao território atualmente português existem importantes variações ao nível do povoamento calcolítico, dos tipos de habitat aos materiais utilizados na construção, que falam de regionalizações difíceis de explicar apenas pelas matérias-primas disponíveis. Tudo isto parece indicar que o motivo oculado, altamente divulgado ao longo de todo o terceiro milénio, deveria ser compreendido a grande escala, o que não traduz necessariamente que as populações do sul peninsular estivessem uniformizadas culturalmente. Em todo o caso, o motivo oculado ocorre com maior frequência no sul-oeste peninsular uma área de vastos solos agricultáveis e uma reduzida compartimentação da paisagem, que propiciou a emergência dos grandes povoados e um elevado desenvolvimento populacional. A dispersão deste motivo põe em evidência que as sociedades calcolíticas do sul peninsular não estavam apenas abertas a estímulos estrangeiros, como parece evidenciar os objetos e materiais exógenos, como é o caso do Marfi, mas que a rede de comunicação intra-peninsular iria muito além da sede hidrográfica do Guadiana e restante sudoeste peninsular. O corpo em si não parece ser tão importante, talvez porque a face era o que mais distinguia os indivíduos, ou mais possivelmente porque a mensagem que se queria passar no oculado não precisava de corpo. É dizer, qualquer que fosse a mensagem seria bem definida pelas características faciais. O facto de ocorrer tanto em contextos funerários como em povoados não permite subscrevê-lo a um caráter funerário, mas não impossibilita uma ligação ao sistema de crenças ou ao mundo sagrado destes povos. Desaconselha, contudo, uma conotação do motivo facial exclusivo ao sexo feminino pela ocorrência em objetos com indicadores sexuais masculinos, como é o caso das figurinhas naturalistas, e de modo mais evidente pela ausência de indicadores sexuais, noutro caso. Na segunda metade do terceiro milénio vão surgindo então estas figurinhas naturalistas com uma face ou quadra mais realista do que em qualquer outro momento, e se a face estandardizava já uma expressão e uma cara, estas figurinhas surgem como uma estandardização do corpo, sempre com a mesma postura canónica, porém representam agora todo o corpo, com ou sem indicadores sexuais, e acompanhados ocasionalmente com objetos de natureza desconhecida, que poderão ser um bastão. Os cabelos são compridos, ondulantes e entraçados, mas a cara permanece quase sempre sem expressão, daí que o sorriso da figura de Marroquês Barros seja tão aliciante. O motivo acolado parece desaparecer na transição para a Idade do Bronze, um processo coetâneo do fim do megalitismo. As alterações na organização política e social que marcam a transição para o segundo milénio espelham-se igualmente no tratamento do corpo, seja ele físico ou representado. Enquanto os casos, o que haviam sido formas visualmente chamativas e no caso das representações móveis de enorme dispersão no sudoeste, dão lugar a uma paulatina modéstia. Este processo é bem evidente no mundo funerário, que deixa de ser tão marcante na paisagem, no norte e centro do território português, surgem pequenos monumentos lucrais individuais tipo cista, aparecem ainda os primeiros contextos de cremação dos corpos, e o que demonstra a existência de novidades na percepção do corpo, nos sistemas de crença e, em última instância, a criação de uma nova relação entre o corpo e a paisagem. As novas formas de marcar a morte, por um lado mais individuais e discretas, por outro mais destruidoras ou transformadoras do corpo, patentem a existência de, pelo menos, dois grupos sociais e culturais distintos na Península Ibérica, que, em todo o caso, contribuíram para uma progressiva, mas efetiva transformação do mundo corporal. O corpo é mais exclusivo, mesmo que o sentido de comunidade não se tenha esquecido. A rede de contactos do terceiro milénio não terá desaparecido, mas poderá ter sido renovada. Mesmo não se conhecendo ainda muitos sítios de habitar para a Idade do Bronze, alguns deles revelam uma preocupação, consciente ou não, pela evocação do corpo em objetos móveis, evidente pela presença de formas seminadas e possíveis vasos de hidrófono. Estes objetos enquadram-se, então, nas novas formas mais discretas de ver o corpo, em sítios de sensor mais moderno. Eu peço às pessoas que estão a entrar o favor de não fazerem ruído e de cortarem os seus, ou desativarem os seus microfones. Pronto, como eu estava a dizer, estes objetos enquadram-se, então, nas novas formas mais discretas de ver o corpo, em sítios por si só mais modestos que os grandes povoados que haviam caracterizado o período anterior. Por outro lado, é um tempo de dispersão de uma marcação territorial efetiva que utiliza a representação do corpo, as estátuas meninas, mas poderá assentar em tradições anteriores. Essas são das representações do corpo mais expressivas e englobam elementos de inscrição, como espadas e aparente vestuário, quiçá até tatuagens. É como se a individualização decorrente do novo mundo corporal fizesse com que a individualização e a marcação territorial de cada comunidade se exigisse mais efetiva e visível, com instrumentos que ultrapassassem o megalitismo funerário, no momento em que a mobilidade parece aumentar e obriga à visualização e interpretação das estátuas. Porém, esta aparente transição do antropomorfismo de suportos móveis para fixos não é tão abrupta quanto parece à primeira vista. se tivermos em conta a longa tradição de antropomorfos em contextos de arte rupestre e parietal, por exemplo, em estes dômenos. A individualização do corpo humano ou de alguns corpos ocorre na Idade do Bronze também ao nível dos materiais usados na ornamentação. Algumas pessoas começavam a decorar os seus corpos com objetos metálicos, particularmente em ouro, conferindo-lhes um visual diferente tanto ao nível das cores como dos sons. Por fim, no início da Idade do Ferro, parece haver o reaproveitamento de... Peço desculpa que era a imagem anterior porque eu não estou a conseguir andar para trás. Mas pronto. No início da Idade do Ferro, parece haver o reaproveitamento de um colar com o feixe talvez estragado, que se concertou com uma pequena placa com um antropomor resquematizado, que era o colar de Moura, na imagem anterior. Num estilo totalmente distinto do milénio anterior. O trabalho do ouro com a representação do corpo aumentou no primeiro milénio a.C., ao mesmo tempo que regressa às decorações cerâmicas. Com novos contactos estrangeiros, surgem novas tecnologias de trabalho dos mentais, mas o método a ser a pedida permanece, tendo sido utilizado com algum fogo no fabrico de estatuetas. Na Idade do Ferro, o corpo humano apresenta-se como pleto ou parcial, mas ao gosto de diferentes modas forâneas, refletindo mais uma vez o panorama sociopolítico das comunidades em que se inseria. O corpo, representado em grande parte da Península Ibérica, mostra agora preocupações com esses cânones, ao mesmo tempo que a Norte e na Meseta surgem alguns exemplos de entrepomorfos esquemáticos em decorações cerâmicas. Se fica claro que ao longo de vários milénios a Península Ibérica for a palco de largos contactos com povos estrangeiros, é em grande parte graças à abertura que algumas áreas demonstravam há já algum tempo, particularmente o sudeste e o sudoeste, a par de outras áreas costeiras a sul, e também pelos caminhos deixados pelas redes de contactos exploradas em milénios anteriores. Estes dois grandes fatores tornaram possível que se desse na Idade do Ferro uma tão grande expansão de pessoas e materiais exógenos, particularmente evidente nos estímulos de diferentes povos mediterrâneos. Estes contactos levaram inevitavelmente a transformações no relacionamento dos indivíduos com o corpo e os exemplos sidéricos que apresentámos mostram que na zona de influência orientalizante ocorre a maioria dos achados metálicos relacionados ou com aspectos religiosos, como os exfotos e placas, ou com a ornamentação do corpo, na orivisaria. Por outro lado, em áreas mais interiores e afastadas desses estímulos surgem alguns exemplares de possíveis antropomorfos esquemáticos em recipientes cerâmicos, mostrando uma tendência diferente. Todas estas mudanças devem ser entendidas como processos mais ou menos prolongados e graduais dos modos de percepção e visualização do corpo, isto é, no modo como as pessoas viam e percebiam o mundo em seu redor, os objetos que usavam e as relações com os outros indivíduos e com os mundos natural e sobrenatural. E relembramos, nunca existe apenas uma única forma exclusiva de compreender o corpo. Para concluir, e se quiséssemos sintetizar os mundos corporais pré-protostóricos ainda mais, com todos os riscos inerentes, poderíamos dizer que o mundo corporal neolítico assenta-se sobretudo na marcação da relação humana-animal. O bodyworld do 3º milénio a.C. tem que ver com a emergência de uma fase estandardizada, patenteando uma enorme mudança de corpos mais fluidos para corpos cada vez mais estandardizados e fixos. O bodyworld do 2º milénio a.C. dá privilégio a suportos ainda mais fixos, criando cânones de representação do corpo. E, por fim, o bodyworld do 1º milénio a.C., onde volta a constar de objetos móveis, maiormente ligados à ornamentação do corpo ou à expressão de cultos porâneos. No momento em que, de acordo com condicionamentos regionais e culturais, o corpo é também representado em objetos de maiores dimensões e em suportos fixos. fica então claro que todas estas particularidades se relacionam mutuamente porque estão dependentes das anteriores e influenciam os posteriores com toda a variabilidade geográfica e cultural que sabemos ter existido na Península Ibérica desde cedo. E, afinal, porquê é que este exercício de procurar mundos corporais é útil ao estudo das pessoas do passado? Porque compreender todos os aspectos da vida corpórea é talvez das ferramentas mais importantes para chegar a compreender uma ínfima parte das vivências das pessoas sem escrita ou cuja escrita não percebemos. O corpo humano e o seu tratamento físico ou representacional são questões fundamentais que marcam qualquer sociedade mesmo que silenciosamente. Não podemos por isso não podem por isso ser ignorados na arqueologia se o propósito for conhecer quem esteve onde estamos. Muito obrigada. Muito obrigado. Talvez possamos agora sair do da partida de ecrã que surgiu e quem esteja a assistir naturalmente poderá colocar as questões à palestrante e entender. Não sei se é a Naval que me apresentou para se descer a palestrante de hoje propôs e em boa hora essa intervenção da Ana Santos e fez parte creio eu do júri da tese de mestrado que dá levantar alguma questão ou de algum modo acentuar algum aspecto. Voltar novamente eu quero dar os parabéns à Ana por esta apresentação e é efetivamente um trabalho que conheço muito bem e um trabalho muito relevante no contexto peninsular. Não tenho nenhuma questão específica porque eu e a Ana já tivemos já tivemos a oportunidade para discutir certos pontos e continuamos aliás a colaborar juntas nos temas da arqueologia do género e da arqueologia feminista para além de realçar a importância destes trabalhos e que agora seria necessário e sei que a Ana vai continuar e com trabalhos específicos agora eu preciso outros casos de estudo não é Ana acho que é por aí o trabalho Ana deixe-te se não sei se queres continuar a falar um bocadinho sobre por onde este trabalho pode agora evoluir bem o trabalho pode evoluir por muitos caminhos estou a tentar escolhê-los com enfim com mais por menor mas creio que enfim acho que o estudo da do corpo no passado com base na representação seja ela de objetos móveis seja também em suportos mais fixos como a arte rupestre creio que deve ser entendida e espero ter passado essa mensagem como uma enfim como algo que apesar de eu ter individualizado aqui a questão da representação em objetos na verdade não pode não deve ser separada das outras leituras que fazemos das restantes representações nem do próprio tratamento do corpo no mundo funerário não é que é enfim talvez aquilo que temos melhor estudado creio mas penso que leituras conjuntas não só nesta enfim não só relacionados com se quisermos chamar a arte mas também todos os outros elementos que enfim que compõem as materialidades do passado penso que devem ser deve haver um esforço maior por fazer uma leitura de todas elas em conjunto e pronto não sei se respondi mas pronto gostava de pôr uma questão ou perguntar ou se podem explicar pode ou podem que não vejo que as duas devem estar em colaboração as duas anas se podem dizer alguma coisa sobre as vossas perspectivas no hábito da arqueologia do género e da arqueologia feminista eu sei que isto é estar a pedir muito mas enfim de uma maneira resumida não é Ana hoje és a conferencista pois não sei muito bem o que responder eu e Ana temos feito alguns trabalhos juntas tentar conciliar um bocadinho as questões da ambiguidade não só representativa no meu caso mas também enfim das estruturas isto mais relacionado com a pré-história recente no meu caso uma das coisas que um dos temas pelos quais me interessa muito e que está diretamente relacionado com estas questões é precisamente enfim a forma como a história da arqueologia influencia ainda hoje estes preconceitos que nós pronto acabamos por trespassar para o passado para um passado muito muito longínquo e que e de que forma é que esses preconceitos acabam por transmitir não só ideias erradas do passado não só para nós para nós arqueólogos mas também e sobretudo para pessoas que não são da área e que enfim contactam com a nossa interpretação do passado que está muito moldada ainda por preconceitos que todos nós temos e que no meu entender precisa desconstruir não sei se a Ana quer dizer alguma coisa sobre este assunto sim ou seja o que nós temos tentado fazer e penso que em Portugal é claro que a arqueologia de género e a arqueologia feminista não tem uma longa tradição mas existe um conjunto de arqueólogos e arqueólogas a trabalhar neste tema e continua a ser necessário expor esses preconceitos que estão tanto na narrativa arqueológica como estão nos espaços museológicos como estão nos livros escolares e sem querer assinalar se são certos ou errados mas só assinalar que não existe uma sustentação arqueológica para esses modelos e que esses modelos têm uma raiz numa visão tradicional e ocidental do que é ser mulher e nesta visão muito generalizadora do que é ser mulher. e homogeneizadora do que é ser mulher e isso na pré-história, pré-história recente é gritante o facto de temos o homem, mais uma vez também uma outra categoria que convinha também ela é um preconceito de género mas temos o homem ligado a todas as atividades criativas estas atividades que dão nome aos próprios períodos cronológicos e temos também essa representação nos museus, o homem como um ser criativo e a mulher como um ser procreativo mas esta procreação sempre vista de uma forma empobrecida e o facto de a mulher-mãe estar relegada aos espaços, à penúmbra da casa tem que ser, como é óbvio só desconstruído, exposto e isto não quer dizer que na pré-história vamos colocar mulheres a fazer tudo ou homens a fazer isto ou aquilo, não é isto que se quer não é isto que eu quero ou que a Ana quer, mas é perceber que este discurso não faz sentido mas continua a estar aí, portanto chega depois aos manuais escolares, chega aos museus e chega ao grande público e é uma responsabilidade dos arqueólogos que desmontarem este discurso, portanto é uma forma de ativismo toda a arqueologia é claro, está comprometida politicamente mas esta, mais do que as outras é um comprometimento político explícito, não é? uma forma de ativismo e é nisto que eu e a Ana nos encontramos muito bem, não sei se são outras pessoas que irão intervir são temas que nos tocam a todos, não é? bom, Vítor se for possível eu gostaria de dizer qualquer coisa com todo o prazer antes de mais enfim, eu já li a tese da Ana Amor Santos e enquanto obviamente tese de mestrado acho que que é uma tese muito boa, quer dizer, comparado naquilo que eu enfim, que eu conheço do panorama nacional das teses de mestrado é qualquer coisa que obviamente se destaca naturalmente haverá aqui várias coisas em que discordamos em que não estamos de acordo e relativamente a estas últimas intervenções eu estou muito, muito interessado na arqueologia do género, estou muito pouco interessado na arqueologia feminista porque basicamente é quase a mesma coisa que disser que estaria muito interessado numa arqueologia masculina ou não sei se o termo é esse quer dizer, não faz muito sentido porque eu acho que a arqueologia feminista entendida como eu a entendo é uma imposição muito forte do presente sobre o passado extraordinariamente forte e portanto estou muito mais interessado numa arqueologia do género e uma arqueologia do género é uma arqueologia que pela própria designação não me parece que se impõe não se impõe ao passado procura perceber e entender as formas como o passado lidou com o género e não e portanto pronto isto era o que eu queria dizer relativamente a estas últimas intervenções sobre arqueologia feminista e arqueologia do género relativamente ao trabalho que foi aqui apresentado sobre as figurinhas eu queria dizer duas ou três coisas eu penso que o trabalho quando se apresenta a representação da figura humana para estes períodos e refiro que o período enfim que foi abordado no trabalho da pré-história recente digamos assim à proto-história portanto vai até à Idade do Ferro a primeira coisa que eu diria é que esta abrangência temporal contém em si um problema que é um problema de estarmos a lidar com um período temporal que muito provavelmente para não dizer seguramente comporta em si visões do mundo estruturalmente distintas eu diria que se calhar quando estamos a falar de uma pré-história recente estamos num período histórico em que umas visões do mundo são muito mais imanentes são muito mais perspectivadas a partir de dentro e quando estamos na proto-história chegados à Idade do Ferro se calhar estamos numas visões do mundo que comportam em si muito mais transcendência muito mais visões do mundo a partir de um exterior ou concepções do mundo em que o mundo é criado a partir de um exterior e obviamente que isto tem implicações fortíssimas naquilo que é a concepção do corpo e isto para dizer que devemos pensar um bocadinho quando utilizamos a palavra representação todo o trabalho da Ana falou de representação do corpo humano e até que ponto eu pergunto isto não é mais do que uma pergunta estas ditas representações do corpo humano feitas na pré-história são representações ou são? Isto é estamos a falar de representações ou estamos a falar de seres? e para ser o corpo humano não precisa de ser uma coisa parecida com o corpo humano lembremos-nos da hóstia a hóstia não representa o corpo de Cristo a hóstia é o corpo de Cristo é o corpo o corpo e é divisível portanto esta questão de quando aparece um torso ou aparece o corpo na totalidade ou aparece só os olhos ou só o sexo não quer dizer que seja necessariamente uma escolha específica de uma parte do corpo porque nós temos esta relação entre parte todo que é uma parte que é uma forma de representação que eu tenho escrito sobre isso que tem muito a ver com esta ideia de participação psicológica e que a parte não é uma parte mas é de facto o todo como acontece com a hóstia quando nós partimos a hóstia em bocados nós estamos a dar a perna de Cristo e o braço de Cristo e a cabeça de Cristo estamos a dar sempre o corpo de Cristo a totalidade e portanto a parte pode ser o todo e isto tem muitas implicações na representação ou no ser quando nós temos apenas uma parte quando temos uma cabeça ou quando temos um tronco ou quando temos umas pernas não significa necessariamente que tínhamos uma parte e que não tínhamos o todo e portanto isto tem a ver com as questões da forma como nós concebemos a representação e como concebemos que aquilo que estamos a fazer é representação ou é efetivamente o ser a entidade porque a hóstia não representa o corpo de Cristo a hóstia é o corpo de Cristo e portanto estas questões parecem que são fulcrais na abordagem ao corpo na abordagem como o corpo nos aparece porque várias vezes foi aqui dito que por exemplo a Ana falou várias vezes da maneira como o corpo aquele torso da valada do mato nos chegou bom, isso é a forma como ele nos chega não quer dizer que no início tenha sido assim nós sabemos que há por toda a Europa um intenso processo de fragmentação destas figurinhas e portanto uma coisa é vou utilizar a palavra a representação como ela nos chega ou o estado como elas nos chegam outra coisa seria o seu estado como elas foram produzidas e originais e portanto há aqui toda uma série de eu diria de cuidados a ter na maneira como nós podemos ser levados a interpretar e a tecer considerações sobre uma série de peças que nos chegam num estado que não tem que ser o seu estado original é possivelmente um estado que passa por várias etapas etapas que podem ter os seus significados e portanto este assunto é um assunto absolutamente fantástico diria eu é um assunto que é muito bom que a arqueologia portuguesa se comece a debruçar sobre ele e portanto daí logo os meus parabéns a Ana Santos por ter em verdade por aqui porque me parece que a arqueologia portuguesa precisa definitivamente deste tipo de abordagens e focar neste tipo de coisas agora também me parece que é importante e eu creio que a Ana nesta apresentação se calhar mais até no que eu li nesta apresentação focou isso bem quer dizer estes assuntos são assuntos que têm que ser muito bem contextualizados no âmbito das outras realidades que nós temos isto é quando nós olhamos nós não podemos abordar na minha eu estou plenamente convicto disto nós não podemos abordar esta questão do tratamento do corpo chamemos entre aspas arte porque eu tenho algumas dúvidas sobre o termo adequado na arte neste caso móvel e não tanto na fixa que é aquela que está na arte ou semi-móvel que é aquela que está nos manhires ou naquelas coisas que não sentem fáceis de mover porque vezes nós percebemos que elas se movem e que são incorporadas noutros sítios daquilo que são as trajetórias estruturantes destas comunidades e aquilo que nós conseguimos perceber a partir dos contextos funderários é óbvio que a questão do corpo tem sido tratada mal na minha perspectiva muito mal na minha perspectiva no âmbito da arqueologia funderária não tem sido abordada da maneira mais adequada e mais correta mas nós temos hoje em dia contextos funderários que nos demonstram que há mudanças mudanças na maneira como o corpo se trata ao nível do funderário e nós não podemos abordar estas questões na representação do corpo ou representação ou ser ou o que seja nos objetos móveis sem os tentar articular no tempo e no contexto dessas transformações do funderário seria interessante por exemplo cruzar estas representações com aquilo que nós temos vindo a observar no sudoeste e eu refiro-me agora sobretudo ao sudoeste porque é onde temos os dados com corpos porque lá está não basta falar de megalitismo interessa ver o que é que está dentro do megalitismo ou seja quais são os corpos que lá estão quantos corpos e essas coisas todas e o que nós vemos hoje por exemplo no sudoeste é que nós temos uma tendência para o enterramento individual para a individualização do corpo na morte até determinado momento até volta de 3500 e que a partir de um determinado momento nós temos um processo de coletivização muito evidente a partir sensivelmente de 3500 e portanto há um comportamento na morte face ao corpo que é distinto que é não o pôr individualmente mas pôr em coletivo e depois temos a partir do terceiro milénio todo um processo absolutamente extraordinário de complexificação das práticas funerárias nós temos nós temos corpos depositados em posição primária individuais e coletivos nós temos a manipulação de restos e a constituição de ossários em que toda a individualidade do corpo está dissolvida numa massa de ossos nós temos a cremação em alguns contextos onde esse desaparecimento do corpo ainda é mais incentivado e portanto essa imagem do corpo completamente se dissolve nós temos isso feito com as figurinhas antropomórficas e portanto nós temos que introduzir uma o que eu quero dizer aqui e eu creio que a Ana disse isso em determinada passagem da sua comunicação que é nós temos de facto correlacionar estes diferentes contextos em que nós temos evidências sobre o tratamento do corpo seja na sua representação seja no tratamento efetivo que é dado ao corpo para tentarmos entender efetivamente como é que estas comunidades percepcionavam e concebiam e utilizavam os seus próprios corpos porque no terceiro milénio o que eu vejo no mundo funerário dos corpos propriamente ditos é uma extraordinária diversidade de tratamento do corpo e é onde o corpo funciona como uma ferramenta social eu dou só um exemplo nos perdigões num momento em que estamos a falar do terceiro quartel do terceiro milénio onde estas figurinhas antropomórficas que algumas das quais a Ana realizou e mostrou surgem temos uma situação muito curiosa é que temos uma figurinha que é colocada ao lado dos contextos funerários inteira e que numa perna partida e que se acrescenta um bocadinho para lhe dar a integralidade um bocadinho doce humano que é colocado sobre aquela parte da fratura da perna e ao lado ao lado eu estou a dizer uns centímetros ao lado temos um contexto onde todos os restos humanos estão completamente cramados reduzidos a um número mínimo de ossos onde as próprias figurinhas antropomórficas iguais àquelas estão cramadas e estão reduzidas exatamente da mesma maneira a mínimos que não são reconhecíveis e temos aqui uma dualidade temos uma dualidade que é a integralidade do corpo humano e temos do outro lado a escassos centímetros a completa o completo irreconhecimento do corpo humano e a sua diluição numa massa de ossos em todos os contextos do terceiro milénio dos perdiões mesmo nesta fase o que nós temos se não são cramações são ossários não temos o corpo humano e no entanto estamos num período estamos num período em que no centro da Península Ibérica na área de Lisboa no norte de Portugal por toda a Europa estamos num momento campaniforme nós temos os enterramentos individuais campaniformes onde a individualidade do corpo é mantida e é expressa de uma forma claramente individual num contexto como os perdiões no mesmo exatamente no mesmo período nós temos o oposto nós temos o a completa diluição da individualidade ao ponto de o corpo humano não ser reconhecível numa massa de ossos de ossário ou numa massa de ossos de cremações nós temos aqui portanto na minha opinião numa clara utilização do corpo humano numa estratégia social numa estratégia de diálogo de resistência se quisermos chamar de confronto social entre uma tendência para a individualização e de uma tendência para a diluição da individualidade em massas coletivas no mundo funerário ora eu o que eu acho é que não me parece possível nós podemos abordar as representações do corpo humano nas figurinhas na arte dissociadas destas outras dinâmicas em que o corpo humano está a ser tratado e portanto para me calar porque não está a ser é tomar o tempo todo eu diria que é fundamental que haja esta maior interligação de abordagens ao corpo humano e à maneira como ele está a ser utilizado e expresso nas variadas dimensões do registro arqueológico sendo que para terminar volto a dar os parabéns à autora deste trabalho porque me parece que é é refrescante vermos que a arqueologia portuguesa está a caminhar por estes caminhos e que são bem e que bem falta lhes faz caminhar por estes caminhos para para se tornar uma arqueologia portuguesa bem mais interessante para o século XXI e pronto ficar por aqui Ana agora Ana Santos gostaria de falar sim então antes de mais muito obrigada por tudo o seu contributo agora e enfim o meu trabalho sobretudo as questões do terceiro milénio como sabe foram também muito influenciadas pelo pelo seu trabalho também portanto fico muito contente que tenha que tenha gostado para responder às suas enfim a algumas das coisas que disse enfim penso que também expus isso que realmente acho que é fundamental que haja de facto uma uma ligação uma relação maior expressa na investigação entre as várias abordagens ao corpo e que é uma coisa que pelo menos em Portugal falta fazer não só não só para a pré-história recente mas também para outros períodos e portanto na questão das expressões da representação que eu utilizei a expressão representação e no fundo creio que o que o doutor António Valera estava a referir é portanto esta até que ponto é que estas até que ponto é que estas enfim aquilo que eu chamei representações são símbolos não é e isso levar-nos a toda uma outra discussão mas eu utilizei a expressão representação não ou seja eu nunca quis dizer que enfim que estes objetos ou que estes pronto que estes objetos com estas com estas representações novamente à falta de outra palavra nunca quis dizer que que eles são exclusivamente ou 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 intencionalmente representações do corpo ou de um corpo específico ou de uma coisa enfim de uma noção específica porque eu não sei qual é e eu nunca quis dizer isso até porque não acho que isso seja igual muito menos para toda a complexidade desta longa diaconia de materiais e de pessoas enfim que eu tratei eu acho que tudo isto que esta questão de é representação é símbolo é enfim é uma parte ou é o todo tudo isto mostra que de facto mesmo estas estas questões faltam precisamente por faltar investigação falta uma nomenclatura uma nomenclatura que seja aceite por todos ou que seja aceite por uma maioria e que facilite todas estas questões aliás grande parte do meu um dos grandes problemas na construção desta dissertação foi isso mesmo foi eu não saber e não ter termos com os quais eu concordasse a 100% que eu pudesse utilizar porque todos têm problemas e acho que isso é um problema geral não só no que toca a arqueologia do corpo mas também para outras questões da arqueologia porque todos os termos têm ou quase todos os termos acabam por ter algum problema e nesta nesta parte específica da arqueologia do corpo que novamente em Portugal não está muito desenvolvida eu acho que falta falta nomenclatura e eu utilizei a expressão representação novamente não com o intuito de dizer que quem fez aquela decoração cerâmica ou quem fez aquela figurinha estava expressamente com a intenção de desenhar um corpo humano ou um corpo específico ou uma pessoa específica ou um conceito específico mas antes que portanto foi a minha forma de conseguir juntar estes objetos e de os analisar em conjunto não sei se respondi a essa parte depois tinha só aqui outra nota pronto só dizer que esta utilização da expressão representação foi também uma expressão analítica no fundo para conseguir analisar estes objetos depois quando e aqui pronto novamente não posso estar a entrar assim estar aqui a 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 entre as diferenças entre arqueologia de género e arqueologia feminista são diferentes claro e e compreendo o que o que o que quis dizer ou creio que compreendi mas e aqui talvez Ana não sei se ela está aí mas se ela quiser também dizer alguma coisa sobre isto mas portanto o meu problema com falar em arqueologia de género e ainda que durante durante grande parte do tempo em que me interessei por estes por estes temas tenha caído mais tenha pendido mais para essa expressão para a arqueologia de género o meu problema é que sobretudo para a pré-história creio que é difícil falar em género porque enfim porque nós não eu não eu não eu não eu não eu penso que é difícil falar em género na pré-história porque nós não temos a certeza de que enfim temos partido devemos partir do do princípio que sexo e género não são a mesma coisa e portanto que alguém que nasce que o sexo feminino não é necessariamente alguém do género feminino porque não sabemos como é que as pessoas no passado pensavam o género como é que quais eram as caixinhas nós temos estas hoje mas quais eram as caixas se é que havia claro que com certeza haveria mas quais não sabemos e portanto é por isso que que tenho dependido mais para a questão da arqueologia feminista não numa não num sentido enfim não sei qual eu creio creio que a palavra ainda é muito quer dentro da arqueologia quer fora dela muito tem um sentido muito depreciativo eu não eu quando falo em arqueologia feminista não falo em procurar mulheres no passado pelo contrário eu falo em tentar perceber como é que os nossos preconceitos como é que os preconceitos dos arqueólogos e de quem escreve sobre o passado vão enfim moldar as histórias que nós contamos sobre o passado e não sei se a Ana vai querer dizer alguma coisa em relação a esta esta parte mas pronto vou deixar por aqui para não para não estar a falar mais aqui sobre sobre o assunto Oh Ana é assim vamos lá ver uma coisa esta questão dos preconceitos do presente sobre o passado é uma coisa que tem que é dos livros que acompanha que são chamados anacronismos isto acompanhou a história desde desde que se tem consciência enfim desde que se faz historiografia que as questões que as questões desta destas imposições do presente sobre o passado nós não podemos olhar o passado a não ser do presente da mesma maneira que não nos podemos projetar no futuro a não ser do presente nós estamos presos no presente e será sempre assim e como os nossos presentes vão sendo diferentes as nossas maneiras de olhar para o passado vão sendo diferentes e obviamente hoje temos preocupações sobre essas projeções que fazemos do passado que não tínhamos no passado e a questão e a questão do papel das mulheres do papel dos homens do papel do que quer olha do papel dos animais no passado mudou muito em função da maneira como nós vamos pensando as coisas no presente e portanto eu não acho a minha perspectiva é para o que eu quero dizer é que para pensar aquilo que foi o papel das mulheres entendendo isto como uma categoria que não tem que ser encapsulada nem no sexo nem no género pronto nas mulheres no passado não tem que haver uma coisa feminista tem que haver pura e simplesmente um processo histórico de análise em que nós percebemos que há toda uma série de projeções que têm sobre o passado que representavam determinadas maneiras de estar e de ver o presente a um presente mais próximo e que de facto não fazem sentido quer dizer como disse muito bem nós nunca saberemos qual é a concepção de género que as pessoas da pré-história teriam sobre elas não temos não sabíamos como é que as mulheres se sentiam como é que os homens se sentiam não temos agora o que também não temos o direito é de da mesma forma que se instrumentalizou não é instrumentalizar da mesma forma que se projetou uma determinada visão que se plasmou em desenhos que se plasmou naquilo que se ensinava aos alunos na escola que se plasmou em manuais sobre aquilo que era tradicional situação presente da relação social atual o que nós não estamos a fazer é muito diferente é plasmar na pré-história um conflito atual uma 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 enfim uma dinâmica que é uma dinâmica muito atual e que estamos a procurar questionar nós não estamos a fazer nada diferente nós continuamos a refletir esta nossa e não o podemos fazer de outra maneira não há outra maneira de o fazer nós não podemos olhar para o passado sem ser a partir do presente e das dinâmicas do presente agora quem olha para o passado Valera desculpa interromper quem olha quem olha quem olha para o passado isto é que é o grande problema e não posso estar estou em desacordo não há força o problema é que quem olha é claro que os preconceitos sempre existiram e claro que olhamos sempre este exercício é um exercício que sempre irá ser feito mas quem é que olhou para o passado este é que quem é que fez estas representações que chegaram aos livros escolares ainda estão nos livros escolares claro que estão estas representações ainda estão nos nossos mas a questão não é essa a questão não é repara a questão não é não é eu não discordo absolutamente em nada absolutamente em nada que a visão que tu tens do passado instituída nos manuais na sociedade em geral as pessoas ainda continuam a pensar que os arqueólogos lidam com dinossauros quer dizer nem precisamos dirá as mulheres quer dizer a visão que tu tens do passado difundida na sociedade em geral continua a ser uma visão que foi construída que está construída agora o que eu penso é que a nossa responsabilidade de construir uma nova visão a construção de uma nova visão é altamente responsabilizadora claro e devemos ter todo o cuidado de não transferir conflitos presentes para o passado e é isto que eu estou a querer dizer mas é isto concordo contigo eu não estou a querer dizer de forma alguma que se tu leres o meu artigo de Almadam que saiu agora saiu não sei o que eu acabo no final por dizer que aquilo que se replica na comunicação às comunidades hoje em dia é aquela monotonia absolutamente das sociedades neolíticas que é o homem a caçar a pescar a mulher a tecelar a fazer tecelagem e a fazer cerâmicas e não sei o que e portanto essa é a imagem que se continua a replicar do neolítico que é aquilo que se faz hoje em inúmeras iniciativas muito eu poderei considerar essas iniciativas muito boas no sentido de tentar atrair os jovens e as pessoas para o interesse da arqueologia pré-histórica mas aquilo que nós vemos nesses workshops e mais não sei o que são sempre a mesma coisa a produzir cerâmica a produzir umas placas de xista a produzir aquilo depois uns homens fazem umas coisas as minhas fazem outras e portanto o estereótipo está lá e eu não me identifico com isso não tenho qualquer interesse nisso a minha questão não está aí a minha questão não está em tentar branquear de forma alguma que há há uma visão da pré-história mas não precisa ser da pré-história pode ser de outros períodos em que de facto há uma há uma replicação do contexto social dominante agora a primeira coisa que nós temos de perceber é que a replicação do contexto social dominante sobre o passado sempre vai acontecer e aconteceu sempre nós estamos a tentar combater isso agora esse combate para mim tem que ser um combate cuidadoso no sentido em que nós não podemos cair exatamente no mesmo erro sem dúvida sem dúvida sem dúvida podemos cair no mesmo erro e portanto há aqui um fenómeno que tem muito que tem que ser tratado com cuidado que é a investigação sobre estas questões na pré-história tem que ser uma investigação do ponto de vista metodológico do ponto de vista das interpretações que nós temos tem que ser uma coisa sustentável de facto e não pode ser uma coisa do desejável no âmbito do desejo tem que ser uma coisa e se num determinado contexto se documentar que as mulheres tinham um determinado papel pois era aquele papel que elas tinham estás a perceber nós não temos que tentar sim, sim e as estudos por exemplo e o que eu acho é que há em determinados momentos nós estamos a replicar nós quer dizer não estou falando ninguém em concreto estou falando no geral às vezes vejo e sinto isso que há uma há uma uma queda para a replicação do mesmo erro da mesma projeção agora no sentido contrário portanto o que eu acho é que nós devemos investigar com cuidado e com todo o interesse com todo o interesse estas questões do género e por isso eu não gosto da coisa do feminismo gosto do género gosto de sabemos que há sexo sabemos que há homens e mulheres mas depois não sabemos como é que essas coisas se comportavam na pré-história e temos que olhar para os ponteiros arqueológicos interrogá-los criticamente e tentar perceber perceber como é que as coisas se poderiam poderiam funcionar eu diria que o nosso contexto atual a importância que o nosso contexto atual tem para isto é fornecer-nos perguntas o nosso contexto atual fornece-nos as perguntas depois cabe-nos a nós enquanto arqueólogos e responsáveis por fazer um trabalho científico correto tentar encontrar as respostas de um ponto de vista mais científico agora o que o nosso contexto atual nos deve dar são as perguntas não as respostas e eu às vezes acho que o nosso contexto atual nos está a dar as respostas quando eu acho que nos deve dar é as perguntas não sei se me fiz entender posso dizer uma coisa eu compreendo o que está quer dizer creio que compreendo o que está a dizer e concordo até certa parte pronto porque no fundo eu acho que eu acho que o que está a acontecer é um problema de comunicação uma falha de comunicação porque todo o ponto de vista já não sei quem é que disse isso mas todo o ponto de vista é vista de um ponto não é e claro que nós vamos sempre ser influenciados pelo que nos rodeia quando estamos a interpretar o passado e não há outra forma de acontecer enfim mas no fundo o que eu quero dizer é que o que distingue estas duas correntes com as quais eu com as quais eu concordo e com as quais eu também discordo a questão da arqueologia de género e arqueologia feminista é que uma procura tenta procurar e eu estou a falar da arqueologia de género e da arqueologia feminista dois dois mil e vinte e dois não estou a falar de quando estas correntes começaram estou a falar agora é que uma procura enfim de uma forma muito genérica obviamente uma tenta procurar o género no passado e se isto é possível para alguns períodos eu creio que para a pré-história é difícil e enquanto que a arqueologia feminista não é dizer que há feministas no passado e nem é procurar mulheres no passado é aquilo que a arqueologia feminista não tenta fazer é levar ao passado estes problemas atuais aquilo que a arqueologia feminista hoje tenta fazer é levantar questões sobre estes preconceitos que nós temos hoje portanto não é só levantar questões é tentar consciencializar-nos a todos não só destes preconceitos de género e etc mas também de outros preconceitos políticos que também levamos para o passado enfim era isso que eu estava a dizer pronto não sei se não sei se me expliquei bem acho que não porque acho que me baralei agora mas pronto eu vou só dar mais um apontamento e só para não fugir esta apresentação da Ana mas eu acho que claro que como em tudo na arqueologia há trabalhos em arqueologia feminista ou de género que com uns eu identifico-me com outros não é claro que os trabalhos temos que ser feitos sobretudo em Espanha que valorizam as atividades chamadas atividades de manutenção que seriam desempenhadas por mulheres no passado se eu me revejo não outros estudos por exemplo do e Ana cita aqui o trabalho do John Robbie e do Oliver Harris que tentam fazer uma análise do género contextual o que é que eles percebem vão estudar vários enterramentos na Europa para o chamado neolítico e percebem que é possível em algumas em algumas áreas detectar diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino o que poderia colocar uns a fazer umas coisas e os outros a fazer outras coisas ou que haveria uma uma diferenciação social e portanto que há um grupo que se sente que é tratado como um coletivo e que é diferente do outro é claro que sim que há imensos imensos trabalhos nestas áreas não é agora eu acho que é necessário continua a ser necessário uma arqueologia feminista e eu como feminista faço uma arqueologia feminista e é necessário uma arqueologia de género e a arqueologia de género é essa que estavas a falar que é precisa para no estudo do passado não é esta polícia de encontrar homens ou mulheres no passado não é isto está ligado depois a todo o outro continua a utilizar a palavra preconceitos não é como por exemplo a família nuclear que é incompreensível como é que este modelo da família nuclear que é colocada na pré-história e que tem sido altamente discutida chega por exemplo ao museu do Coa muito recentemente não é e o turista pode tirar fotografias com uma família paleolítica do paletico superior por trás a fazer um conjunto de atividades onde tens pai mãe e filho isto é que eu acho que não pode ser neste momento portanto sim eu faço faço uma e outra há trabalhos numa e noutra que eu não me revejo como é óbvio e agora só mais um ponto e passemos e deixo esta discussão da arqueologia feminista da arqueologia de género eu penso que aquilo que assinalaste em relação à comunicação da Ana e aquilo que será necessário fazer é por onde a Ana está a caminhar esta ligação destes diversos aspectos da arquitetura as outras representações representações à falta da melhor palavra como disse a Ana na arte portanto na arte rupestres na arte móvel isto ligado depois à arquitetura ligado aos enterramentos ligado aos territórios portanto de uma forma contextual uma análise contextual ligando todos estes aspectos é para onde a Ana está a caminhar e mais uma vez é um trabalho notável e é uma investigadora uma jovem investigadora brilhante e com um futuro muito promissor Eu gostava de dizer alguma coisa embora queira dizer o seguinte primeiro o facto de eu reservar para o fim ou imagino que para o fim não sei se alguém quer falar antes de mim ainda a minha intervenção não é uma espécie de paternalismo de um dos organizadores desta sessão que foi a Ana Val e fui eu não é basicamente no sentido de armar-me em o indivíduo que vem dizer a última palavra só porque fala no fim ou que tem alguma superioridade intelectual em relação aos demais tanto mais que não só o trabalho da Ana Santos é valioso e é de lhe dar também os parabéns também quero dar os parabéns não o conheço não li a tese só a ouvi agora mas o facto de me ter sido recomendada também pela Ana Val já foi para mim um fator de valorização imediata porque a Ana Val é uma pessoa que eu ela é minha amiga claro é uma pessoa que eu considero bastante importante e o facto de termos aqui o o nosso amigo e colega António Valerla é muito importante Valera peço desculpa confundo sempre é fácil temos aqui o nosso amigo António Valera é muito importante porque é uma pessoa que tem grande inteligência comprovadíssima por imensos trabalhos feitos e publicados é uma das pessoas que eu considero que em Portugal é mais interessante do ponto de vista do trabalho que fazem e da inteligência e nós temos muitas vezes falta não é isso acho que todos estamos de acordo sem querer diminuir a nossa classe entre aspas de arqueólogos temos falta de uma arqueologia inteligente não é de uma arqueologia que se atreve a problematizar coisas que outros tomam por factos consumados conceitos definitivos eu gostava portanto de também expor a minha posição sem me armar em digamos assim o tipo que diz a última palavra ou a pessoa que vem pôr mais racionalidade nos assuntos seja o que for qualquer tipo de pretensão gostava só de refletir em algumas coisas por acaso ontem à noite a pedido de uma amiga minha em Lisboa estive entre as nove era para ser às oito mas os convidados foram chegando lentamente aquilo era uma sessão informal era para ser às oito mas começou às nove e estive a falar sobre questões do neolítico para pessoas que não que não são arqueólogos e que não sabem nada dessas coisas ou quase nada em princípio até à uma da manhã porque as pessoas depois interviaram muito faziam muitas questões perguntas faziam muitas afirmações e é muito importante ouvir o outro cada vez me convenço mais disso e um dos meus defeitos maiores é falar muito bem eu gostava só então de dizer concretamente só isto primeiro preconceito o preconceito não é uma coisa negativa porque nós temos sempre 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 pré conceitos isto é nós não somos Deus não vivemos no absoluto do saber conhecimento não somos omniscientes somos seres humanos situados num espaço de tempo num lugar como há pouco disse aqui a Ana Santos todo o ponto de vista é visto a partir de um ponto ou é visto de um ponto e portanto nós forçosamente temos sempre preconceitos e os preconceitos são bons porque se nós não tivéssemos pré-conceitos não chegávamos a ter conceitos portanto o pré-conceito está para o conceito como sei lá qualquer outra presunção está para a gente começar a trabalhar sobre essa presunção para ver se essa presunção é verdadeira ou não isto é uma coisa a outra coisa é a questão da temporalidade humana nós vivemos como aliás o António Valera referiu e acentuou nós vivemos de facto sempre em três modos do tempo se não referiu assim deu a entender que é o presente que me foge continuamente já o Santo Agostinho e tantos outros autores e nilo a tempo para dizer os gregos sepunham esse problema o tempo foge-me o presente foge-me continuamente quer dizer eu estou no presente quando há cinco minutos ou há cinco segundos ou há cinco mil eunésimos de segundo ou é agora já me fujo já é passado portanto eu vivo simultaneamente no presente no passado e no futuro e é verdade a ideia de eu querer transformar o passado num objeto de estudo distanciado de mim como sujeito e do qual me vou aproximando progressivamente por sucessivas tentativas e erros e estudos de de várias naturezas que todos nós conhecemos como arqueólogos é evidentemente importante porque instala a arqueologia como uma ciência e a arqueologia é uma ciência mas tem as suas limitações não é porque nós não não vale a pena começarmos a dizer que nunca conseguiremos ver o passado ou estar no passado ou perceber como é que eles funcionavam ou pensavam ou representavam no passado pela razão simples de que o passado é agora o passado está a acontecer agora e daqui a um bocado o meu passado depois de pensar melhor nestas coisas que disseram já vai ser o outro portanto quer dizer é totalmente impossível isso como seria impossível para um astrónomo que evidentemente também tenta e faz muito bem é tentar cientificamente determinar o que é o espaço-tempo e o que é o início do universo essas coisas todas mas a pergunta que se lhe põe a ele astrónomo pelo menos dos que eu tenho ouvido da física do pouco que eu conheço disso porque chega a um ponto que já não consigo acompanhá-los não tenho nenhum passos para isso é é que alguns dizem que não há tempo o tempo não existe por isso simplesmente portanto só existe a escala humana nós estamos a falar do tempo humano o tempo humano é que tem as tais modalidades do tempo presente, passado e futuro o tempo à escala física à escala universal não tem mas mesmo falar de escala universal ou falar de cosmo ou de mundo é já uma coisa comprometida é um preconceito porque eu não sei se há um mundo ou se há muitos outros mundos os próprios físicos também dizem isso portanto nós estamos sempre sempre situados num determinado ponto do espaço-tempo e determinada maneira de ver essas três modalidades do tempo e por outro lado estamos sempre baseados cada um de nós na nossa experiência individual que por ser sempre muito finita muito circunscrita muito pressível precisamos de trabalhar em equipa para com outros ouvir o que o outro diz e o que o outro pensa e o que o outro estudou e o que o outro apresenta porque sozinhos não consigo fazer nada é um dos problemas por exemplo de se estar apresentado como eu portanto e por outro lado para além de essa circunstancialidade toda e essa relatividade toda ao facto de eu ter nascido já há tanto tempo e ter sido qualificado biologicamente como homem ou como masculino ou como ser do sexo masculino lá na minha cédula e depois no direito de identidade e a sociedade ter pressuposto que eu ia ter um determinado comportamento relacionado com o facto de pertencer ao masculino e disso-me condicionar condiciona desde logo eu não sou Deus não sou homem mulher LGBT trans dissexual transexual o que quiserem tudo ao mesmo tempo não posso ser eu tenho que ser o que sou de maneira que a partir do momento em que eu sou um ser masculino heterossexual mas nem sei muito bem porque é que sou heterossexual não é poderia não ser eu estou condicionado a essa perspectiva não é verdade portanto eu falo sempre quando escrevo qualquer coisa sobre pré-história falo sempre sobre a minha maneira de pensar o problema no presente tentando naturalmente imaginar o que podiam ter sido esses antecedentes desse presente como um ser masculino que sofreu determinadas coisas por ser um ser masculino eu vou-lhes dar só um exemplo muito breve no tempo em que havia guerra colonial eu sofri muito porque tinha muito medo de ser colocado como militar na guerra colonial as mulheres do meu tempo não iam para a guerra não iam para a tropa portanto quando chegavam aos 21 anos não lhes aconteceu o mesmo que me aconteceu a mim é que tive que ir ali em Lisboa e porquê? porquê Vitor? porque é que não iam à tropa? não iam à tropa porque havia o preconceito nessa altura preconceito nessa altura de que as mulheres na tropa só eram úteis como enfermeiras ou como tratadoras de 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 campamentos ou de bases nunca como lutadoras de frente porque havia o preconceito de que as mulheres não tinham capacidade física que as mulheres estão muitas vezes inibidas por problemas de ordem física e até estarem a produzir outros seres humanos etc, etc, etc eram os preconceitos dessa época não é? muitos dos quais perduram ora bem mas hoje temos muitas mulheres nas forças armadas e nas forças policiais etc portanto as coisas mudaram muito desde a minha infância ou a juventude até agora mas o que é certo o que é verdadeiro o que aconteceu eu testemunho foi que eu me apresentei quando fiz 21 anos ali na Avenida de Verna ao lado de onde está agora a Universidade Nova a 4ª Ciências de Defensos Humanas num sítio onde estavam muitos outros rapazes da Unidade tivemos que nos despir pôr a nossa roupa lá nos cabides e todos nus ir para uma sala onde estavam uma série de militares fardados para nos impor respeito e ver se cada um de nós tinha condições físicas ou não para ser apurado para todo o serviço claro que fui logo apurado para todo o serviço como todos os outros que estavam ali porque só um indivíduo completamente enfim cheio de problemas físicos é que não o seria as raparigas do meu tempo as minhas colegas de faculdade ou até a minha própria namorada da altura ou outras pessoas quaisquer quaisquer mulheres da altura não tinham esse problema não subjetivavam da mesma maneira que eu subjetivei a condição masculina fosse eu até heterossexual homossexual ou outra coisa qualquer não é desde que apresentasse um corpo físico biológico perante aqueles militares que lhes parecia ser um corpo capaz de empenhar uma arma e de ir para a frente da batalha pronto estava arrumado e passei o resto da minha vida e se condicionou o resto da minha vida porque passei todo o tempo a tentar escapar-me a essa circunstância porque eu não gostava nada de andar a matar pessoas seres humanos como eu esse problema não era compreendido pelas minhas amigas pelas minhas colegas ou se era compreendido era compreendido de uma forma teórica não o sentiam no corpo não lhes ressoava no corpo delas compreendem? então o problema da ordem subjetiva e agora talvez já estejam a perceber que é que eu arqueólogo gosto tanto de psicanálise é porque a psicanálise vai precisamente a este ponto não é? é como no dentista quando a gente está no dentista agora tem muito cuidado mas anda lá com a broca a broca à volta dos problemas e depois finalmente toca-nos infelizmente no nervo do dentro ó Vítor ó Vítor deixa-me só perguntar-lhe agora o seguinte até que ponto é que o Vítor acha ou entende que a arqueologia tem qualquer tipo de possibilidade de aceder àquilo que acabou de dizer ou seja àquilo que é a forma como um indivíduo individualmente na sua individualidade experiência isto ou experiência aquilo o problema é esse o problema é que até que ponto nós podemos procurar no passado tudo aquilo que conseguimos captar no nosso presente e portanto esse nível de experiência são absolutamente individual podemos imaginar aqui um cenário na pré-história qualquer quer dizer há aqueles autores que entendem que no calcolítico era guerra de tudo contra todos e tínhamos pessoas que seriam enviadas para combater o zambujal ou o que quer que seja imaginemos que sim agora qual é a nossa capacidade de colocar esse tipo de questões como é que um indivíduo na pré-história entende ou deixa de entender experiencia ou deixa de experienciar essa situação quer dizer isso é um tipo de análise que eu tenho alguma dificuldade em ver que consiga formar qualquer tipo de questionário respondível para a pré-história a não ser teoricamente a não ser teoricamente pensar que as pessoas experienciam as coisas de maneira diferente mas isso é quase como uma lá para a Alice quer dizer em todo o lado em todos os tempos as pessoas experienciaram as coisas a partir da sua individualidade não há outra maneira de fugir a isso porque nós quer queiramos quer não por mais influências contextuais que tínhamos somos indivíduos indivíduos no sentido em que em nós somos uma forma particular e única de experienciar o mundo de todos nós experienciamos o mundo de forma diferente quanto mais não seja porque contactamos com as coisas em tempos diferentes em momentos diferentes com dimensões diferentes etc 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 portanto cada um de nós é essa individualidade no sentido totalmente existencialista digamos assim da situação agora até que ponto isto se pode formar como um questionário arqueológico exatamente isso é uma pergunta muito interessante lá está a vantagem de estarmos a falar sempre com pessoas inteligentes ou seja eu penso que nós quando pomos uma pergunta de certo modo já pressupomos uma resposta ou seja a resposta está contida na pergunta e o facto de nós estarmos a fazer certas perguntas e de essas perguntas induzirem uma resposta mesmo que seja negativa não podemos claro não podemos saber se eu não sei sequer quem sou pessoalmente isto é o meu inconsciente que me determina eu não posso saber quem é até a minha mulher verdadeiramente não posso muito menos saber quem eram os homens e as mulheres ou seja lá quem for os trans os heterossexuais todas as pessoas que existiram anteriormente a mim e nomeadamente na pré-história mas se eu entender que fazer a pergunta e não ter uma resposta é um progresso porque a pergunta pode induzir uma resposta negativa de dizer não é possível isso não é possível é já uma forma interessante porque representa uma filosofia do não todo da não completude ou seja de eu me saber entender bem comigo e com os outros hoje não sabendo tudo e não querendo saber tudo e não podendo saber tudo eu não sei tudo porque não sou Deus se nós quiséssemos conhecer o passado no seu sentido global e total e singular de cada indivíduo que viveu nesse passado em cada época em cada zona qual a motivação da feitura de cada uma destas figurinhas delas terem partidas delas terem completas delas terem todo um trajeto uma trajetória como o António Valério e qualquer um que pensa estes assuntos sabe bem não é? há uma trajetória dos objetos de qualquer época seja do Paleolítico seja do século passado seja de ontem há uma trajetória dos objetos na sociedade incluindo os objetos figurativos da figura humana não é? e nós quando chegamos ao momento em que esse objeto chega até nós sabemos que ele teve uma trajetória anterior por isso nós nunca podemos de facto pegar no objeto como se ele fosse correspondente a uma representação inicial isso é impossível não é? mas o facto de ser impossível é já em si uma resposta é já em si uma conclusão porque eu não sou Deus nem sou um adivinho que me ponha a adivinhar eu acredito em que a arqueologia é uma ciência de observação é uma ciência que se baseia evidentemente num certo número de procedimentos e protocolos que todos nós conhecemos e portanto é uma coisa humana a arqueologia inclusive foi foi consolidada a partir do século XIX mas sobretudo a partir do século XX a gente sabe que houve várias escolas não é? que tentaram compreendê-la desta e daquela daquela outra maneira e agora há também tendências atuais que vão num outro sentido em que por exemplo a Ana Val se interessa e até o meu colega e amigo Julian Thomas por exemplo também se interessa e outras pessoas que não são exatamente a minha orientação por exemplo mas eu respeito as orientações dos outros porque é da diversidade de pontos de vista dado que não existe o ponto de vista de Deus não é? é da diversidade de pontos de vista que a nossa problemática se enriquece e para mim a problemática enriquece a partir precisamente daquilo que às vezes tendemos a considerar preconceitos ou simplesmente perguntas absurdas ou que têm uma resposta de lá para a liça é que perguntar uma coisa de lá para a liça às vezes é radicalmente pôr em causa o senso comum porque o senso comum vive no lá para a liça e a gente pôr em causa e dizer assim epá, talvez isso não seja bem assim não é? e esse senso comum não é só o senso comum da rua que encontramos lá fora é o senso comum dos próprios cientistas é o senso comum de todos os seres humanos todos nós precisamos de um senso comum se não houvesse um senso comum não estávamos todos aqui a olhar para o mesmo computador o mesmo, é uma forma de dizer para o mesmo sistema de zoom e a intercambiar ideias que é uma grande vantagem que temos hoje em dia de facto não sair de nossa de casas e podermos aqui debater não é? não sei se me faço entender quer dizer é bom sermos inteligentes é bom não desperdiçarmos nenhuma perspetiva e é bom muitas vezes revirarmos o assunto ao contrário para ver se por acaso do lado oposto do lado reverso ou do outro lado qualquer eventualmente vemos a coisa melhor por exemplo eu não sei deixa-me só agora interrompê-lo aí nesta questão porque me parece que é um assunto interessante e depois eu até gostava de colocar uma questão à Ana se me fosse possível esta questão é óbvio que para mim é completamente óbvio que tudo é permanentemente questionável e tudo faz todo o sentido nós temos diversas formas de conhecimento e temos que são complementares que são diferentes etc 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 e portanto nós podemos permanentemente estar a pôr em dúvida aquilo que construímos e fazer a pergunta de outro ângulo e duvidar e questionar etc 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 mas há aqui uma dimensão que é uma coisa é as pessoas que trabalham neste caso em arqueologia poderíamos estar a falar de outra disciplina qualquer e outra coisa são as pessoas digamos assim que estão lá fora as pessoas para quem nós trabalhamos também e a concepção que eu tenho é que o entendimento humano aliás a maneira do nosso cérebro funcionar nossa cognitividade necessita de algum nível de estabilidade nós não podemos estar permanentemente em trânsito nós temos necessitamos de níveis de estabilidade ou seja por mais provisórias que sejam as teorias por mais provisórias que sejam as verdades nós necessitamos de verdades verdades transitórias verdades que têm o seu limite são provisórias etc mas necessitamos de desses patamares não é uma escadaria permanente tem que haver patamares na escadaria e a nossa responsabilidade enquanto produtores de conhecimento que depois tentamos enfim é essa supostamente o nosso retorno social é produzir qualquer coisa que as outras pessoas possam depois consumir digamos assim naquilo que transmitimos nós não podemos só transmitir dúvida nós não podemos só transmitir uma escadaria nós temos que transmitir patamares mesmo que apresentados às pessoas como patamares provisórios nós estamos aqui a chegar a um ponto mas isto não é verdade isto é apenas um pontamar mas temos que continuar e portanto nesse sentido eu percebo que a dúvida e esta permanente discussão esta permanente instabilidade faça parte do nosso trabalho interno mas depois na comunicação e na forma de exteriorização nós temos que exteriorizar algo que seja estável pelo menos estável num sentido enfim provisório e o que eu sinto é que às vezes nós temos alguma dificuldade em assumir essa estabilidade quer dizer a estabilidade que para nós nós sabemos que é algo que é provisório mas que porque sabemos que é provisório temos alguma dificuldade em o assumir como estável como o transmitimos para fora e isso e essa dificuldade de comunicar a instabilidade do processo de conhecimento leva na minha opinião a que lá fora se prefira aquilo que foi apresentado como estável que é aquilo que nós sabemos que vem de trás e que são aquelas imagens que perduram 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 são verdades absolutas que continuam a ser o mais fácil a ser o mais fácil porque as pessoas já estão habituadas e portanto é aquilo que se transmite e portanto neste próprio processo de combate a essas exiomas instituídos e estabelecidos na sociedade nós deveríamos ter esta capacidade de simultaneamente comunicar nesta nossa instabilidade que é o processo de construção de conhecimento a sua completa contextualidade e e não perenidade digamos assim mas ao mesmo tempo darmos às pessoas qualquer coisa que seja estável porque elas precisam de avançar por patamares e não ou seja eu diria o Vítor está constantemente a dizer que nós não somos Deus e de facto não somos pelo menos acreditamos que não somos mas as pessoas lá fora olham a ciência como o substituto de Deus exatamente e portanto estão à espera de certezas estão à espera de verdades não é e nós sabemos que não lhes não lhes podemos dar certezas e não lhes podemos dar verdades mas ao mesmo tempo temos que saber que eles estão à espera disso e portanto há aqui uma espécie de compromisso que nós temos que assumir ainda que há um compromisso ou seja nós temos que de facto comunicar de maneira a fazer as pessoas a dar-lhes a estabilidade que elas necessitam com um nível de instabilidade que lhes permita perceber que eu hoje possa dizer uma coisa e amanhã dizer outra de acordo e para nós isso parece muito uma coisa simples uma coisa que nós já estamos instruídos nisso ou funcionamos nisso não nos causa confusão mas na maioria das pessoas causa confusão e eu não sei se vocês têm consciência eu creio que têm seguramente consciência que isso está a trazer um problema gravíssimo hoje em dia às ciências sociais porque as ciências sociais não conseguem hoje em dia garantir lá fora o nível de certeza o nível de verdade que as ciências as outras ciências garantem e a forma como aquilo que as ciências sociais produzem tem uma dimensão de indefinição uma dimensão de contingência tão grande que as outras não têm e que cada vez mais de facto elas são vistas como não ciências como não como como algo que é menor relativamente à capacidade de objetivação que as outras ciências têm e isso está a criar um problema gravíssimo nas ciências sociais com repercussões por exemplo ao nível do financiamento ao nível do investimento ao nível dos concursos etc 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 num mundo cada vez mais tecnológico cada vez mais confia se confia não confia se confia a essa ciência absoluta e desconfia dessa ciência que é mais relativa que é que é e portanto este 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 discurso que o Vítor estava a ter de facto nós somos nós temos todas estas contingências e todos estes estes relativismos na comunicação ao exterior nós assumindo que somos assim temos que nos apresentar um bocadinho mais eu diria afirmativos mesmo duvidando mesmo duvidando da afirmação porque a maneira como somos perspectivados lá fora não é a maneira como nós nos vemos o que está à espera lá fora é de certezas não é de dúvidas de acordo mas repara o seguinte não sei se estou a interromper mas repara o seguinte não, não, isto é um diálogo portanto pode interromper não, é só para dizer o seguinte muitas vezes nós formamos das ciências ditas exatas ou duras ou outra coisa qualquer uma ideia de que elas são muito estáveis de que elas são muito rigorosas de que elas fornecem às pessoas certezas porque elas acumularam já são muito antigas e acumularam uma quantidade muito grande de conhecimentos que aliás têm aplicação prática tecnológica óbvia e que nos fazem muita falta e são muito úteis se não fosse a inteligência artificial por exemplo nós hoje já não conseguimos estar aqui não é? e para aí adiante portanto evidentemente que as outras ciências que não as humanidades por assim dizer ou as ciências sociais e humanas mas há saberes que nem sequer se intituam ciências como por exemplo a psicanálise de facto nós poderíamos dizer que estamos em 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 ou que as pessoas não nos veem com a suficiente autoridade ou com a suficiente capacidade de produzir seja o que for de útil e portanto concreto numa sociedade extremamente funcionalista e utilitarista como é a nossa consumista de objetos e de pessoas e de coisas e de tempos e de tudo nós consumimos constantemente tudo somos ansiosos por mais por mais e por mais é uma sociedade que estimula o desejo extraordinário e o desejo por definição nunca se concretiza mas se nós formos ver as coisas que se escrevem e eu sou possivel até um certo ponto a inteligência artificial por exemplo o meu amigo Luís Menino Pereira que agora inclusivamente propõe uma foi um dos interdutores em Portugal da inteligência artificial é engenheiro eletrotécnico mas ele nunca quis ser engenheiro eletrotécnico o que ele quis foi desenvolver evidentemente a cibernética a inteligência artificial etc na qual é um dos maiores tracos mundiais ora bem esse grupo de que o Luís Menino Pereira fazia parte e outros um deles até está neste momento nos Estados Unidos trabalhando para a Google portanto estão a ver o nível são pessoas que publicam não é nas maiores editoras de ciência mundiais no entanto o Luís Menino Pereira está desejoso de conversar comigo e eu com ele porque ele é uma pessoa muito interessada nestes problemas e sempre sinto muito por questões de psicologia e de ciências sociais tanto mais que um dos temas que ele está agora a querer tratar ou abordar é a questão das máquinas éticas ou seja a gente depois da ética anicómaco do velho Aristóteles e de outras éticas criadas ao longo do tempo teríamos agora a ética das máquinas a ter que enfrentar essa ética porque de facto é um problema crucial ora bem quando olhamos para a física quântica ela tem todos os problemas e mais alguns a frente da ciência é sempre a frente de dúvidas sempre e nós não estamos aqui a falar para o grande público porque eu ontem quando fui falar a casa de uma amiga minha ela eu sabia que tanto ela como as outras pessoas que lá estavam que lá iam jantar não eram arqueólogos não é? mas estavam interessados em arqueologia portanto eu não lhes pus dúvidas e está aqui a minha mulher que pode testemunhar não é? aliás os vídeos foram feitos da gravação e eu até estou a ver se consigo depois colocá-los online muita gente falou e eu não fui lá só dizer dúvidas fui dizer muitas coisas que a nossa arqueologia a nossa pré-história a nossa ciência já adquiriu não é? nós sabemos que até por causa da interdisciplinaridade com a milhares sabemos que houve um período glaciário e sabemos o que são as glaciações os interglaciares os interstraliais e como isso condicionou a vida humana necessariamente sabemos muita muita coisa sabemos onde é que começaram a aparecer as plantas cultivadas e porquê e sabemos como é que elas se adaptaram depois a outros ecossistemas quer dizer nós sabemos muita coisa e é isso que se eu for escrever um livro digo e se eu for fazer uma palestra a pessoas que não são de arqueologia que não são investigadores digo e o que é que o Vítor diria sobre o papel da mulher na pré-história diria o seguinte a primeira coisa começaria por uma afirmação prévia que é para mim sexo e gênero é a mesma coisa é apenas uma questão de como é que eu ia dizer de retórica isso é uma afirmação complicada é é eu sei mas é uma questão retórica importante porque as pessoas andam a falar de gênero para fugir à diferenciação sexual que nos atribuem sempre entre homem e mulher quando a gente nasce ou é menino ou é menina pois seguirá o seu caminho na medida que a gente sabe que o desejo sexual em concreto é condicionado não pela biologia mas pela subjetividade de cada um pela maneira como cada um se subjetiva não é e portanto temos pessoas que têm um corpo feminino eu diria que pode ser condicionado não é determinado ah é determinado não pois não não condicionado seguramente é porque há coisas que a gente pode fazer e não pode fazer isto é materialidade nessas coisas onde há hipótese claro mas o que eu estou a querer dizer é que no ser o ser humano é um ser psíquico não é e o facto de sermos seres psíquicos isto é temos consciência e logo temos o inconsciente faz com que a gente divida se divida logo de uma maneira radical da biologia pura que condiciona todos os outros animais nós somos animais eu sou um materialista nós somos animais como outros mas somos animais complicados por alguma razão já os gregos sabiam isto aliás esta questão do do que o Valera pôs de eu estar sempre a pôr dúvidas não sou nada original porque quando eu tinha 14 anos e um professor de lição me disse para ler o Gordon Childe o homem faz-se a si próprio o senhor lá o Gordon Childe que eu muito admiro já tudo dizia o seguinte olha caro leitor neste livro de pré-história e de origem das civilizações eu poderia estar sempre em cada frase a pôr talvez 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 mas como isso cansaria o leitor eu não vou pôr isso o leitor ponha sempre antes das minhas frases de afirmação um talvez e ao ouvir muitas vezes olha no outro dia lendo um livro interessante que certamente o Valera conhece do nosso amigo Julian Thomas sobre o neolítico na Grã-Bretanha um dos recentes livros dele creio que é já de 2003 talvez e que eu leio com cuidado e com atenção já porque ele é inteligente repare que o Julian Thomas até andou numa fase a estudar Heidegger como aliás o que também o próprio Galera se interessou e até com o Tomás André Tomás Santos também se interessaram por isso por esse autor fantástico ora bem porque pensaram que os problemas que ele põe sobre o ser etc podiam ser úteis para a pré-história podiam ser úteis para a arqueologia nada que a gente aprenda poderá ser descartada a priori mas o próprio Julian Thomas tem aqui o livro ao lado que utilizei ontem está sempre a dizer maybe 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 ou seja mas isso todas as ciências quando são honestas mesmo apresentando para o grande público qualquer coisa devem advertir a ciência é uma coisa humana a ciência é uma coisa que vive dentro daquilo que o Lacan chamava o simbólico não é uma coisa do real não é uma coisa do estratosférica não é uma coisa de Deus e portanto tem sempre que incluir isso agora eu estou de acordo consigo eu estou de acordo consigo ao dizer que temos que dar às pessoas de facto alguma coisa em que elas se baseem e também em que de algum modo olhem para nós não como seres por exemplo quando nós lutamos desculpe só dizer isto Valera não é bem mal quando nós lutamos pelas gravuras do COA e cruzemos as digamos fomos encostados à parede e houve um dia em que apareceu no Expresso a dizer que a EDP ia continuar com a barragem que custasse o custasse e eu que na altura tinha alguma possibilidade de aceder aos órgãos de comunicação social pusei para a Lusa lá da minha casa do Porto e disse eu quero fazer uma declaração como era arqueólogo na altura a coisa estava a dar dava dava eco à imprensa a imprensa cria isso e eles puseram online puseram online quer dizer puseram nos jornais mandaram para os jornais essa minha afirmação que era de que eu deixaria de fazer aqueologia em Portugal porque considerar que isto era um país absolutamente de vândalos porque nós não podíamos destruir o património arqueológico mais importante que temos em Portugal a nível mundial sancionado depois pela Unesco que são as gravuras do COA não podíamos mas a relação entre a teoria e a prática entre estas problematizações todas e as consequências nas escavações são grandes porque o Valera trabalha de uma maneira cautelosa e cuidadosa porque é uma pessoa inteligente e portanto tem muito cuidado naquilo que faz no campo na aplicação da sua teoria subjacente que não está lá todos os dias a pensar nela mas é ali a trabalhar no campo e a coordenar pessoas a trabalhar no campo a mesma coisa que a Anaval por exemplo faz uma escavação inteligente porque é inteligente agora se eu pensar que o Castanheiro do Vento que é um assunto em que a gente andou há imenso tempo e que agora é mais coordenado por João Moralha que por qualquer de nós suponho eu outra pessoa inteligente se pensarmos que o Castanheiro do Vento é um povoado fortificado cautelítico aí então nós vamos destruir grande parte da informação porque já sabemos a priori o que é que ele é ou seja há uma retroação entre a teoria e a prática muito grande tanto que eu umas vezes tive que levar lá uma série de arqueólogos que achavam que isto são tudo povoados fortificados cautelíticos à altura os tipos estavam ali refugiados para se defender dos seus inimigos não é tive que lhes dizer olha-lhe estão a ver o investimento de trabalho que isto implicou estão a ver a contrafortagem deste bastião aqui a gente chama bastião por uma questão de tradição não é nenhum bastião é uma célula uma unidade específica onde colocavam coisas específicas de posições como faziam nos almas como faziam nos perdedores como faziam nos recintos o que eu estou a querer dizer é que há uma interação importante por um lado de acordo com o Valera a dizer que quando vamos apresentar as nossas conclusões ao público com todo o cuidado devemos sempre ser honestos e dizer olha estas são as conclusões que nós podemos tirar hoje e que fazem algum consenso na comunidade arqueológica não de todos os arqueológicos isso é impossível uma comunidade toda uníssema a cantar o mesmo hino isso é lá bom para os partidos autocráticos mas pelo menos não é a terem um ponto de comum não é de acordo não é é fundamental o que eu queria dizer na altura era basicamente nós temos de ter consciência do que é que esperam de nós no outro lado ou seja nós sabemos o que é que queremos dizer o que é que queremos transmitir mas temos de ter consciência também daquilo que se está à espera do lado de lá para conseguir aqui um ponto de encontro que seja profícuo eu agora gostava de fazer uma pergunta à Ana e que era a questão muito simples como é que ela interpreta ou se tem alguma teoria ou algum aspecto para justificar o desaparecimento ou quase desaparecimento da representação da figura humana da arte móvel por exemplo porque ela não desaparece completamente em outras coisas mas na arte móvel desaparece na Idade do Bronze Estou-me a ouvir certo Então em relação a essa questão novamente como temos vindo a falar creio que tem de ser para responder a isso temos de analisar todas as outras realidades e todos os outros contextos que conhecemos sobre este período de transição e a verdade é que obviamente não é a única coisa que muda e também não é a única coisa que desaparece e eu creio que enfim esta forma de ver o corpo e de o representar em objetos em objetos móveis desaparece precisamente precisamente porque enfim quem os fazia e a forma como como o corpo era pensado não quer dizer que desapareça mas muda drasticamente tendo em conta tudo o que acontece nessa nessa altura eu não tenho uma resposta concreta quer dizer não consigo não sei dizer exatamente o porquê mas que é óbvio que está relacionado está e eu pronto fazendo aqui um aponte também com todas as outras questões que estavam a falar eu concordo que enfim aquilo que esperam da arqueologia é tal como de outras áreas que nós tínhamos respostas e que e nós temos alguma e nós temos muitas respostas mas também temos muitas perguntas eu não acho que eu concordo com o que o doutor António Valera estava estava a dizer que de facto bem nós nós devíamos conseguir transmitir algumas algumas certezas mesmo quando mesmo quando não as temos porque enfim em relação a questões de financiamento em comparação com outras áreas etc que tudo isso fica mais complicado mas ao mesmo tempo eu também acho que enfim que talvez a área não perder a arqueologia não perdesse assim tanto se fôssemos um pouco mais diria honestos com com o público particularmente em questões em questões como estas perguntas e dizer que nós não temos as respostas nós não temos todas as respostas nós sabemos enfim nós sabemos uma temos noção de várias coisas mas relativamente a determinados temas nós não temos todas as respostas e em geral são os temas que mais fascinam não é? A religião enfim como é que as pessoas idealizavam determinados aspectos da vida nós não temos essas respostas nós não conseguimos chegar a elas totalmente mas nós sabemos que em determinadas em determinados em determinadas áreas da vida utilizavam determinados objetos etc e que isso pode querer dizer que as pessoas tinham esta ideia ou aquela do mundo mas o que eu quero dizer com isto é que esta questão como a expressão que utilizou de serem verdades transitórias teorias transitórias eu acho que isto não passa muitas vezes esta questão de ser transitório não passa muitas vezes para o grande público e eu acho que é aí que se torna problemático porque quando nós transformamos e infelizmente transformamos transformamos enfim a área a arqueologia transformou determinadas histórias que não consegue comprovar em axiomas e que hoje estamos felizmente a conseguir desconstruí-los mas estamos a desconstruí-los para nós e ainda não chegou ao público eu acho que é aí que também é preciso trabalhar e quando eu estou a falar destas questões estou a falar enfim por exemplo o exemplo que eu dei da teoria da deusa mãe que sabemos que novamente é uma teoria ou uma verdade transitória que dura demasiado tempo e que sabemos que enfim tem imensas implicações políticas e teóricas por trás ok mas isso não chega e não tem de chegar mas a a verdade é que eu penso que isso traz mais malefícios como é que é explicar traz mais coisas mais à forma como a arqueologia é vista do que enfim do que benefícios não sei se me expliquei bem mas Ana o que eu penso relativamente a isso eu estou numa posição que é que é provavelmente diferente entre todas as pessoas que aqui estão porque enfim estando numa posição que se pode eventualmente aproximar à que vocês estão eu também tenho uma vida profissional que me aproxima e me faz estar em contato com outras realidades com as quais vocês não estão e eu por exemplo eu já idealizei já expus quer dizer esta ideia para mim de que o conhecimento é uma construção e que há várias hipóteses em paralelos eu até já imaginei um museu fosse como um hospital os hospitais vocês já alguns hospitais vocês sabem que tem aquelas linhas que se você vai para a pneumologia segue a linha amarela se vai para não sei onde segue a linha azul tem umas linhas eu já imaginei o museu do género você quer a sua explicação quer a sua teoria quer a sua pré-história segue esta linha se você quer outra pré-história segue outra linha e tem materializado no terreno várias pré-histórias com várias interpretações e várias explicações à escolha à escolha do freguês e o que comentaria às pessoas que de facto o discurso que nós produzimos é um discurso claramente relativo contingente provisório e as pessoas interiorizariam interiorizariam dessa forma muito muito vivencial o caráter que é próprio da arqueologia que é próprio da história que é próprio destas ciências sociais que lidam com o passado mas ao mesmo tempo trabalho numa empresa hoje já não tanto mas no passado tive contato mais direto com aquilo que as pessoas que contratam arqueologia esperam da arqueologia e o que as pessoas esperam da arqueologia é certeza e portanto nós temos que ter consciência que vivemos neste conflito nesta situação em que nós temos consciência daquilo que produzimos da intangibilidade daquilo que produzimos do caráter provisório do caráter perfeitamente enfim conflituoso porque nós podemos olhar para as realidades e interpretá-las de maneiras completamente diferentes nós vivemos no mundo da interpretação e o que as pessoas estão lá fora na maioria dos casos não é isso e portanto é aqui parece-me a mim fundamental nestas questões nós temos consciência disso a maneira como vamos lidar com isso depois cada um lidará à sua maneira eu acho que é muito importante dar a entender e eu por exemplo não há uma única comunicação pública que eu faça sobre os recintos de fossa em que eu dei a minha interpretação que não diga que há colegas meus que pensam de maneira diferente e que a interpretam de maneira diferente não há uma única situação porque eu acho que é fundamental que as pessoas percebam que há esta dimensão de nas ciências sociais nós não estamos a lidar com a mesma matéria que lidamos com as outras ciências há uma dupla hermenêutica aqui se quiserem quer dizer quando estudamos uma pedra a hermenêutica do geólogo que estuda a pedra e que interpreta a pedra quando estamos a interpretar homens estamos a lidar com uma dupla hermenêutica é a nossa e é a deles e portanto há aqui um nível de imprecisão que é muito superior àquele nível de imprecisão que já existe obviamente na interpretação que o geólogo faz da pedra não é? se já é um nível de representação aí que é um momento de dupla representação agora isto é fundamental que nós tenhamos a capacidade de apresentar e nestas questões que são questões que mexem com o corpo que mexem com questões que são hoje em dia muito ativas que são questões que estão na espuma dos tempos não é? e que nós devemos ter essa preocupação redobrada é que nós não estamos só a falar de coisas de curiosidades do passado nós estamos a falar de coisas que estão claramente no âmago das preocupações sociais atuais das dinâmicas sociais atuais e que nem sequer são transversais ao mundo nós sabemos que estes problemas são problemas na Europa que não são problemas do outro lado do mundo e portanto estes são assuntos que são assuntos eu diria quentes e portanto a nossa responsabilidade da maneira como vamos usar a investigação que fazemos sobre o passado neste presente sendo que essa investigação é completamente e bem contaminada pelas situações do presente por este aquecimento do presente destes temas a nossa responsabilidade aumenta e portanto eu acho que seria muito interessante e isto agora não tem nada a ver com o trabalho que a Ana fez tem a ver com o que resulta desta conversa que nós estamos aqui a ter que a apresentação pública destas coisas seja uma apresentação que contemple todas as perspetivas que não se procure dizer bom agora nós estamos a trazer a verdade sobre isto nós estamos a trazer não quer dizer há que problematizar e há que colocar as diferentes perspetivas porque há uma coisa que a mim me nerva particularmente que é nós considerarmos que o público é estúpido o público não é estúpido eu pelo menos para curtir essa premissa e nós temos que não entrar num processo de evangelização seja qual for o nosso credo a nossa religião nós temos que ter a humildade de ter as nossas convicções transportarmos as nossas convicções mas transportá-las de uma forma que permita ao outro fazer o seu próprio juízo fazer o seu próprio juízo e estas questões estas questões do corpo da sexualidade do género são coisas que de facto são altamente complexas e eu aí estou de acordo com o Vítor quando diz nós só as podemos só as podemos vivenciar e experienciar a partir de nós próprios das nossas próprias experiências são altamente contaminados por isso altamente contaminados por isso e portanto eu diria que por isso mesmo estes assuntos estas temáticas só tornam a arqueologia por isso mais uma vez eu reforço os meus parabéns assim a quem a orientou e a quem estimulou a fazer este trabalho porque isto é o que torna a arqueologia socialmente útil hoje é o que pode é o que pode é o que pode fazer com que a arqueologia de facto possa trazer qualquer coisa para demonstrar à sociedade em geral que a arqueologia faz sentido faz sentido porque ela é útil é socialmente útil nós temos aqui e contribuímos com qualquer coisa e são estas temáticas são estas discussões e estes temas e se calhar a renovação de outros temas antigos mas que também podem ser renovados de uma forma socialmente útil hoje que alimentam e que fazem com que a arqueologia possa ter algum interesse para enfim todo aquele investimento que ela hoje absorve mas que não não depois não acaba por não estar a conseguir traduzir em retorno social e portanto é muito importante que que estas coisas aconteçam e eu só diria eu só as estimularia a si e às pessoas que estão ligadas a si a tentar que isto não fique no meio académico e que vocês consigam trazer para para vós ao ir ter com toda a outra arqueologia que se faz que está lá fora que parece que não tem nada a ver com isto que é a maioria mas que é necessário que que estas duas realidades se articulem para que de facto a arqueologia possa cumprir o seu papel em termos sociais e a sua relevância porque senão não faz sentido absolutamente nenhum aquilo que estamos aqui a fazer e é importante agora a sensação que me dá é que estas coisas continuam separadas aliás basta ver para o público que tem estado aqui nesta nesta sessão é esta incapacidade de depois lá facto quer dizer aquela de facto temos que ter consciência disto a arqueologia que está mais perto das pessoas que estão lá fora não é esta que se está a passar aqui hoje é a outra e a outra não discute estas coisas não fala destas coisas e portanto é importante que que estes temas e que estes assuntos procurem chegar a outra arqueologia e ao público pronto por aqui me fico se me permitissem eu só queria agradecer mais uma vez não sei se já vamos já a hora vai adiantada talvez fossemos concluindo claro que eu refrei muitas outras questões gostaria de conversar convosco mas isso não tem sentido nenhum agora creio eu só me resta agradecer muito a Ana Santos encorajar o seu trabalho que é muito interessante e agradecer à presença de todos nomeadamente das pessoas que intervieram e em particular a Ana Val evidentemente e ao António Valera em nome da SPA e também da ADCAP de que a Ana Val é vice-presidente da direção e queria precisamente aproveitar a oportunidade para desafiar como um jogo que já fiz antes mas de qualquer modo o António Valera a nos apresentar por favor uma palestra sobre os seus maravilhosos trabalhos em nos perdigões como sabe sempre admirei e sempre segui na melhor na medida do possível porque realmente são importantíssimos para esta arqueologia que a gente quer continuar a promover muito obrigado a todos em nome das nossas associações penso que não sei se a Ana quer dizer alguma coisa penso que devo agradecer em nome das nossas associações o contributo que foi dado para a nossa conferência de hoje extremamente promissora e inteligente e naturalmente por outras duas pessoas já consagradas que é a Ana Val e o António Valera que são pessoas que eu também muito respeito e que admiro não sei se quer dizer alguma coisa muito obrigada agradecer novamente o convite e toda esta discussão que enfim que foi para mim foi muito bom eu gostei muito e acho que também é uma das coisas que faz falta não é? é conseguirmos falar mais termos mais oportunidades para falarmos com os outros sobre estas coisas muito obrigada e também eu desafiava a Ana Val a fazer uma espécie de workshop ou de congresso sobre a arqueologia do corpo vamos fazer isso? quando eu digo vamos não é sério é sério acho que era qualquer coisa que fazia sentido e depois sair um livro que marcasse aqui um momento na arqueologia portuguesa em que se começa a discutir estas coisas como deve ser portanto eu desafio-te a fazeres isso podes contar comigo ainda bem ainda bem eu também estou nessa se me permitirem claro e depois a Ana e a Ana também Ana Santos também e outros presentes mesmo que não mostrem as suas carinhas não tem importância também com certeza estão nisso porque nós queremos continuar a pensar e pronto agradeço muito que a Ana Val quando puder me mande o vídeo quero pedir a todos isso tenho que pedir autorização para o poder publicar no meu canal do Youtube e depois no Facebook da Sepa e da Adcapa tenho que pedir a certa autorização julgo que me darão não é? e aí António já vai haver mais gente a ouvir porque normalmente os nossos vídeos não são só 8 pessoas ou 10 ou 12 são mais portanto estamos a prestar um serviço social estamos a prestar um serviço social a sacrificar uma parte dos nossos sábados para mim não é sacrifício nenhum é um prazer não é? ter aqui amigos e colegas para servir o público porque o objetivo destas associações é esse não é lucrativo de maneira nenhuma não é? vivemos com grandes dificuldades mas conseguimos à base dos nossos pequenos meios ir projetando a arqueologia inteligente para um público mais vasto através dos vídeos particularmente não é? muito obrigado a todos só uma pequena coisa oh Ana tu conheces o trabalho da Lúcia Margon não é? eu sim conheço ok olha eu não conheço nem conhecia esse livro que a Ana Santos em que a Ana Santos se vazou mas agora vou tentar conhecer já aprendi então boa tarde a todos foi um prazer um abraço um abraço um abraço obrigado obrigado